Ok, então, gente, boa tarde. Vamos dar início à apresentação com o aluno Rafael. Rafael, fique bem tranquilo, bem à vontade. Ninguém sabe mais do seu trabalho que você mesmo, então não precisa se preocupar, ficar nervoso. É o momento de você aqui relatar para nós o que foi feito e como você fez o trabalho, ninguém sabe mais desse trabalho do que você. Então, boa apresentação. Você tem oito minutos para a apresentação do seu trabalho e depois o Ramon, que é o avaliador, ele vai ter cinco minutos para estar arguindo, fazendo sugestões a respeito do seu trabalho. Então, boa apresentação para o Rafael. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Está compartilhado? Está certinho, não é? Sim, Rafa. Sim, tudo certo. Então, boa tarde, mais uma vez. Meu nome é Rafael de Almeida. Eu sou orientado da professora Monique Moreira Molim. Eu estou aqui para compartilhar parte do nosso projeto de pesquisa, que o meu plano de trabalho ficou intitulado Avaliação Morfo Agronômica das Variedades de Milho de Polinização Aberta para Análise de VCU no Sul Capixaba. Pois bem, na tentativa de ofertar sementes de milho a um baixo custo aos agricultores Capixaba, em 2014, foi criado o Programa de Melhoramento Genético de Milho do IFES, uma parceria entre os campos de Alegre e o campo de Itapina. E na altura que, no desenvolvimento do Programa de Melhoramento Genético de Milho do IFES, chegou-se a duas populações de milho em que busca-se o registro delas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E para fazer esse registro, elas precisam ser avaliadas, avaliação a campo, por meio de descritores morfogronômicos, para estar inferindo o seu valor de cultivo e uso, que são características intrínsecas do material vegetal ao qual pretende-se buscar o registro. Então, o objetivo do trabalho foi realizar comparação morfogronômica entre as populações de milho obtidas no Programa de Melhoramento Genético de Milho do Instituto Federal do Espírito Santo, Campo de Alegre, com as demais populações de milho testemunhas, ambas de polinização aberta, por meio da coleta e análise de descritores qualitativos e quantitativos para a realização do pedido de registro das mesmas junto ao mapa. Sobre o material e método, o experimento foi um experimento a campo, que foi constituído, ele foi a campo, no seu delineamento foi em blocos ao acaso, sendo nove tratamentos e cinco repetições. Cada tratamento equivale a uma população de milho, IFES-POP1 e IFES-POP2, oriundas do Programa de Melhoramento Genético de Milho do IFES, e as demais testemunhas, Cachoeira, Cravo, Sol da Manhã, Cayano do Alegre, Maia Braquítico, Caboclo e Fortaleza. Então elas foram plantadas em fileiras duplas e espaçadas entre plantas a 20 centímetros e entre fileiras a um metro. O experimento foi conduzido seguindo os tratos culturais recomendados para a cultura e foi feita irrigação para suplementar, para diminuir a questão do estresílico. Para fazer essa comparação entre as populações oriundas do Programa de Melhoramento Genético e as demais testemunhas, é usado descritores. E esses descritores são, digamos, um conjunto de características que previamente estabelecidas pelo IPGRE, que é o órgão a quem faz esses descritores, quem faz não, quem normaliza, quem orienta. E esses descritores, eles foram divididos em qualitativos e quantitativos. Os qualitativos utilizados foram forma da ponta da primeira folha, ângulo entre a lâmina foliar e o caule, comportamento da lâmina foliar acima da espiga superior, ângulo entre a haste principal do pendão e a ramificação lateral, coloração do estigma pela antocianina e tipo de grãos. Os descritores quantitativos são florescimento masculino, florescimento feminino, intervalo entre florescimento, altura de plantas, altura da espiga, estande final de plantas, plantas quebradas, plantas acamadas, empalhamento e comprimento da haste principal do pendão. Vamos a alguns resultados. Nessa primeira tabela, nós temos os resultados dos descritores qualitativos. E eu destaco para vocês o sexto descritor qualitativo, que é o tipo de grão, sendo que a população IFES-POP1 foi classificada como tipo de grão duro e a população IFES-POP2 como tipo de grão dentado. Dentre as testemunhas, a única que foi classificada como tipo de grão duro foi a população sol da manhã. Indo para os descritores qualitativos, foi feito um teste de comparação de médias, um teste de comparação de médias Cotic Norte a 5% de probabilidade. E eu destaco para vocês os descritores. Floração masculina, ao qual a população IFES-POP1 e IFES-POP2 foram agrupadas com as maiores médias, ou seja, nesse experimento elas podem ser consideradas tardias. Florescimento feminino. A única população que diferiu no teste foi a sol da manhã, podendo ser considerada precoce. a diferença entre os florescimentos, intervalo entre os florescimentos. As duas populações de mídia, IFES-POP1 e IFES-POP2, elas tiveram um menor intervalo de florescimento, que é interessante, que essa característica pode mostrar que essas populações, elas podem ter características de resistência ao estresse hídrico. A altura de plantas, elas ficaram entre as mais baixas, que é também interessante, plantas mais baixas tendem ao menor acamamento, tendem a sofrer menos com intempéries climáticos, por exemplo, vento. Então, concluindo o trabalho, foram encontradas diferenças significativas entre as populações de milho de polinização aberta, oriundas do Programa de Melhoramento Genético de Milho, do Instituto Federal do Espírito Santo Campo de Alegre, IFES-POP1 e IFES-POP2, das testemunhas, o que colabora para a realização do pedido de registro das mesmas junto ao mapa. Os agradecimentos, eu agradeço a FAPS pela bolsa concedida, pela realização do trabalho, além do Instituto Federal do Espírito Santo, e os organizadores da integração, que colabora na nossa formação, com certeza. Algumas fotos do experimento, por exemplo, plantio, tratos culturais e a colheita. Agradeço também os meus colegas, que muito me ajudaram. Foram grandes parceiros. algumas referências usadas na apresentação. E assim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você vai encerrar. Agora o... Isso. Agora o Ramon, como avaliador, tem cinco minutos aí também para fazer alguma contribuição, alguma observação no trabalho do Rafael. Então, Rafael, como o professor Robson havia falado, quem sabe mais do trabalho é você, ainda mais da área de melhoramento. Por mais que a gente formasse a astronomia, a gente acaba se especializando em diversas áreas. E eu acredito que eu vou ter pouquíssimas dúvidas para tirar com você sobre esse trabalho. Uma delas é apenas assim, curiosidade minha, que foi por que você usou o teste de Scott Knot para avaliar as suas características. Por que foi utilizado esse teste? É. Por que você não escolheu o Tolkien ou outro método comparativo? Seria algo específico? Olha, esse teste, ele é mais rigoroso. Então, nessa questão dessas características, a gente gostaria de, assim, ver diferença em um teste mais rigoroso. Então, foi por isso que foi escolhido o Scott Knot. Sim, sim. Entendi. E sobre a característica que você falou que está relacionada a... Pô, gente, a questão do hídrica. Teve uma das características que você comentou na apresentação? Eu comentei uma, que seria o intervalo entre os florescimentos. Eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor sobre qual é essa relação com o estresse hídrico. Revendo a literatura, eu encontrei que quando você tem um intervalo menor entre os florescimentos, isso pode ser um indicativo de que a planta pode, ou não, ter uma característica de resistência ao estresse hídrico. Aí, pensando bem, uma planta floresta, florecimento masculino, que vem antes, que seria o pendão, está ali a disponibilidade do pólen, né? Se ela, próxima a essa disponibilidade do pólen, vem também a... 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 liberação do... do cabelo do milho, vamos falar assim, que seria a espigas, a parte feminina. Você... pode acontecer de você ter póles viáveis em um curto, uma janela menor de tempo. E tem aquela questão também de ser indicador de características genéticas, né? Eu respondi a sua pergunta, ou ainda ficou na... Respondeu, eu respondi, eu respondi, sim. Gostaria de parabenizar você pela apresentação, Rafael, gostei muito da sua apresentação. Infelizmente, é que ele é um curto período de tempo que a gente tem para avaliar aqui todos, mas pode ficar tranquilo, foi muito bom. Obrigado. Robson, teria mais alguma coisa a acrescentar? Robson, você acha que é mais para a área de melhoramento? é muito bom nesse trabalho, a importância desse trabalho, a identificação, né? A gente precisa avançar muito também nessa questão de melhoramento, né? Especificamente para a nossa região, né? Então, a gente... Parabéns, né? Pelo trabalho, trabalho muito bem conduzido, a gente sabe que trabalhar com melhoramento não é fácil, né? Tamanhos, as populações, né? a serem avaliadas, os descritores, né? Então, são muitas características que a gente tem que avaliar e fazer, analisá-las bem, né? Trabalho árduo no campo, né? Trabalho árduo no campo, agora mesmo, também com os alunos lá trabalhando com sorbo, então, não é fácil, né? No campo, então, sol... Então, é um trabalho muito árduo, né? A gente fica feliz feliz em ter, né? Resultados na área de melhoramento, que eu acho que a gente precisa avançar em muito ainda, né? Principalmente, né? No nosso estado, a gente tem muita coisa que a gente adquire de fora, né? Mas é importante a gente desenvolver também o nosso material, né? Desenvolver o nosso material adaptado, né? A nossa condição. A gente está trabalhando também com sorbo agora, lá em Itapina. Então, é... Somente parabenizar, né? O trabalho de vocês, que vocês têm desenvolvido aí com a equipe de vocês em ALEC. Ok? Muito obrigado, Robson. Muito obrigado. Monique? É Monique, Robson. Eu sou orientadora do Rafael. Agradeço os seus comentários, Robson, o do Ramon também. E o melhoramento realmente dá um certo trabalho mesmo, nessa parte de campo, é trabalhosa. E eu queria te perguntar, eu sei que o tempo está corrido, mas a gente poderia tirar uma foto com o Rafael e a apresentação dele? Pode. Tem que ser no momento exato, né? Porque, às vezes, sai cada foto de... Pois é. O Rafa, o Lorena, o Lorena é meu outro orientado que está aí. Lorena, você poderia tirar um print aí para a gente? Porque o meu celular hoje ainda deu problema, eu não estou conseguindo tirar o print. Você coloca, Rafa, a sua apresentação aí para a gente, fazendo um favor? E você e o Zocari também, será que dá? Dá. Dá. Essa tela ou é inicial? É inicial. Ah, e está ótimo, Rafa. Assim? Não, pode ser a tela inicial, Rafa. Pode ser a tela inicial. Quando apareceu o seu rostinho ali, aí eu falei que estava ótimo porque você tinha aparecido. Volta lá. Volta lá para a sua primeira telinha, fazendo um favor. Onde tem o Tico, não é? Isso, isso. Tem um telinho, não é? Agora eu não estou vendo você, Rafa. Ele está aparecendo aqui, Monique. Ah, então está ótimo, Lorena. Pode tirar. Ramon? Off. Foi. Então, está ótimo. Muito obrigada, tá? Nada. Robson e Ramon, mais uma vez, muito obrigada. Por nada, Monique. Expõe. Estamos nas ordens aqui também, tá? E estamos aprendendo muito. Parabéns, Rafa. Obrigada, Ramon. Obrigado. Muito obrigado, Robson e Ramon. Muito obrigado, Monique, pela presença. Obrigada a você, Renato. Agora nós vamos dar prosseguimento, então, com a Lorena, não é? Lorena, está tudo certo aí? Sua apresentação? Está, sim. Eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Tá. Então, como já dito antes, são oito minutos para a apresentação. Mantenha-se calma, não precisa ter nervosismo, correr, né? Você sabe muito bem o que você vai falar e você fez, né, esse trabalho. Ok. Pode ficar à vontade. Pode começar? Então, gente, boa tarde. Eu sou a Lorena. Eu sou graduanda de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Espírito Santo, Campos de Alegre. E eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do trabalho intitulado Avaliação de Potencial Produtivo e Qualitativo das Variedades de Polinização Aberta quanto à Presença de Doenças e Tolerância a Fatores Abióticos na região Sul-Capixaba sob a orientação da professora Monique Moreira Moli. Então, o milho ele é um cereal, né, que pertence à família Botânica Poássia e ele é globalmente cultivado. Ele é cultivado em cerca de 177 milhões de hectares no mundo, tendo como principais produtores os Estados Unidos e China e o Brasil, respectivamente. E ele possui grande importância econômica, né, porque o milho ele é muito utilizado tanto na alimentação quanto nas indústrias, na alimentação humana, na alimentação animal e nas indústrias para tetanol, para óleo de cozinha e para outros produtos. E com essa grande importância o cultivo desse cereal, dessa cultura ele foi crescendo muito e como tudo que é demais tem uma consequência acontecer isso comigo também. Essa consequência foi a incidência, né, muita incidência de doença, porque por motivo de produção, exemplo, a pessoa plantou e não fez a rotatividade adequada, então isso pode deixar o resto de patógenos, alguma coisa assim, e quando ele plantou, o produtor plantou novamente, esses patógenos pegaram e infectaram essa nova plantação. Então, com vista disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar e comparar a produtividade e a presença de doenças entre as populações de milho obtidas no Programa de Melhoramento Genético de Milho do Instituto Federal do Espírito Santo, no Campo de Alegre, com as demais populações de milho testemunhas, ambas de polinização aberta. Bom, material e método. O experimento, ele foi realizado no setor de oligocultura do próprio campus e nós utilizamos nove populações, tendo duas obtidas no programa, que foi denominada IFSPOP 1 e IFSPOP 2, e as outras sete, que foram Cachoeira, Cravo, Sol da Manhã, Cayano de Alegre, Maia Braquí, Caboclo e Fortaleza. Bom, essa literatura aqui do lado que eu coloquei a foto, nós utilizamos, eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, né, porque, falar no sentido de citar, porque nós utilizamos ela para conseguir tentar descobrir qual o patógeno que causou determinada doença, determinados sintomas nas folhas do milho. Bom, nós utilizamos o delineamento em blocos ao acaso e nós fizemos cinco blocos. E cada população de milho, em cada bloco, tinha duas repetições. Então, exemplo, o IFSPOP 1 tinha a primeira fileira e a segunda fileira era de IFSPOP 2, aí a terceira e a quarta IFSPOP 1 e assim por diante. E essas fileiras, elas tinham quatro metros de comprimento e espaçamento de um metro entre elas e 0,2 metros entre as covas. No plantio, nós utilizamos três sementes em cada cova e depois de uns 30 dias da plantação, nós fizemos o desbaixo deixando apenas uma planta com a intenção de ter um instante final de 20 plantas. E para fazer as avaliações, nós fizemos registros fotográficos e utilizamos aquela literatura que eu citei assim e comparamos para tentar descobrir qual patógeno foi. Bom, sobre os resultados. Houve incidência tanto de lesões foliares quanto na espiga, só que todas as plantas elas tiveram um bom resultado no que é que elas foram muito resistentes a esses patógenos. As lesões foliares foram a traquinose do como, mantea foliar e diomitospório, mantea branca ou mantea para a escoria, ferrugem foliçora, ferrugem branca e diplodia mais. E as lesões na espiga foram causadas por zariose de virela e diplodia mais. Ao lado tem as as fotos das das lesões e aqui tem uma tabela com os valores e das características de plantas com sintomas de ataque por lagarta do cartucho e por mancha branca. o PSF é referente aos ataques de lagarta do cartucho e PPM a mancha branca e o CV é o coeficiente de variação. Então, como podemos ver aqui no CV, nós tivemos uns valores altos de coeficiente de variação, o que é possível que essas características, esses patógenos, eles se apresentaram no experimento de forma não uniforme, como por exemplo aqui, o sol da manhã ele não teve nenhuma planta nessa população, ela não teve nenhuma planta que foi atingida pela lagarta do cartucho. Em questão da mancha branca, o IFUS POP1 e o caboclo, eles não, em relação, comparando os dois, eles não se se diferenciaram, né? Eles, como que eu posso dizer? É, eles não se diferenciaram em si, só que se a gente for comparar ao resto da população, houve uma diferença. então nós concluímos que houve, né, incidência de doença no experimento, né, nas plantas, só que todas as plantas elas tiveram um bom, elas foram muito boas para registrar esses patógenos, fazendo com que o IFUS POP1 e o IFUS POP2, eles possam ser registrados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao MAPA. E eu agradeço a FAPS pela Bolsa Concebida, ao IFUS e a professora Monique Moreira Molim pela oportunidade de ingressar na pesquisa. Aqui tem algumas fotos do experimento, essas duas primeiras fotos são a do IFUS POP2 e IFUS POP1, que foram do melhoramento genético, né, do campo, e as demais foram das populações testemunas. Tem mais fotos das espigas de milho. e aqui do experimento. Aqui foi quando começamos a plantar, aqui a gente estava contando as sementes para fazer, é, para deixar, eu acho que para reservar, não me lembro direito, aqui estávamos fazendo algumas avaliações, e aqui foi o desbaixo, se eu não me engano também, que é referência bibliográfica. bibliográfica, e obrigado. Ok, o Ramon tem aí cinco minutos para fazer as suas sugestões, observações, questionamentos. primeiro, eu gostaria de parabenizar Lorena pelo seu trabalho, na verdade, a dúvida que eu tinha quando eu ouvi seus dados, foi mais sobre esse coeficiente de variação, que eu vi que estava um pouco alto. Isso é comum na área de melhoramento, ter esses coeficientes de variação alto? Então, não vou saber te responder com exatidão. Ramon, você me permite te ajudar? Eu me permito, pode ficar à vontade, não precisa ficar nervosa, se não souber também faz parte. Se não souber, vai aprender agora. especialmente para o milho, Ramon, que a gente muita quer fatores ambientais interferindo, o milho, o CV alto, o experimento de milho é bastante comum em outras grandes culturas também, sabe? Mas no milho é bastante comum, ainda mais pelas intempéries que o experimento dela passou, sabe? Pelos períodos, né? De chuva, sol, então, é bastante comum na cultura a gente ter, sim, CV mais elevado do que, por exemplo, em holericulturas, que são outras culturas que eu trabalho, sabe? Então, no milho é comum. tá, Ramon? Sim, sim. Não sei se eu te respondi, se você entendeu. Não, não, respondeu sim, porque em outras áreas normalmente não é tão comum. E aí, quando eu vi CV alto, eu falei, talvez é o característico da área que é estudada. Isso, inclusive nos artigos a gente tem que justificar agora, há pouco tempo a gente até submeteu um artigo na ciência rural com milho também e para milho os CVs na dissertação do Rafael, o Rafael também defendeu há pouco tempo que é o outro aluno que falou um pouquinho antes dela, né? Realmente, o CV para várias características, a gente tem aí esse problema de ter um CV mais elevado, tá? e parabéns, revista muito boa, ciência rural. Agradeço, muito obrigada. Você teria mais algo a acrescentar, Roxy? Para mim, foi muito claro, inclusive eu gosto muito quando eu vejo essas imagens em campo que vocês botam, vocês trabalhando experimentos. Só uma curiosidade, vocês deixaram bordadura nos experimentos? vocês caracterizaram só a incidência de doença, severidade, não, né? Não. Tá, não entendi. Só isso só. Bom, Lorena, parabéns pelo seu trabalho, como já disse anteriormente, é muito bom a gente ver os avanços que a gente tem alcançado e vocês, por certo, prosseguirão, né, com os trabalhos, ou seja, na graduação mesmo ou, né, na pós-graduação. Então, isso é a iniciação, é o primeiro passo, né? O Ramon também foi aluno, né, nosso aqui de iniciação científica e continuou, né, os seus estudos, hoje está no doutorado, já está quase finalizando, né, o doutorado. Então, a gente vislumbra, né, de vocês isso daí, né, a iniciação científica, é despertar, né, e ninguém sabe tudo mesmo, a gente vai ter hora que o professor também não sabe tudo, o aluno não sabe tudo, então, a gente está aqui para aprender. Como o Ramon disse, nós estamos aqui todos para aprender, né, ninguém sabe mais, ninguém tem saberes diferentes, né, mas a gente busca isso daí. E é engraçado, Robson, assim, que eu passei por tudo isso que você está passando na pele, muitos anos de iniciação, no começo, muitas vezes, a gente entra, assim, com o intuito pela bolsa, mas depois a gente vai pegando aquele gosto pela pesquisa, vai, se torna uma coisa, assim, incrível na vida da gente, muda muito, a visão, a gente é muito mais crítico com as coisas, hoje, quando a gente vê. Depois você começa a publicar, aí, a gente tem aplicado, a gente quer publicar, costuma virar um vício, isso. Mas está ok, Lorena, parabéns e continue aí, né, nessa área, trabalhando, para contribuir, né, para o nosso estado. Tá bom, obrigada, gente. Então, vamos... Muito obrigada, Robson, muito obrigada, Ramon. Que isso, dispõe, um prazer. Igualmente. Maria Luisa. Maria. Oi, boa tarde, tudo certo? Vamos ver se os slides passam aqui certinho. Tá, fica tranquila, vai dar tudo certo, tá? Como já dissemos, né, aí, está certinho. Vocês estão visualizando direitinho? sim. Tá. Ok, então. Tudo certo. Não são... São oito minutos, né? Depois a gente tem mais algumas perguntas aqui. Pode começar. Pode começar. Fica bom. Fica bom. Fica bom, né? Então, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Maria Luisa Barbosa Ribeiro, do curso de tecnologia e gestão ambiental do Ives Campo Montanha, Espírito Santo. Sou licenciada em biologia e pós-graduada em educação ambiental. Moro em Vinhártico, distrito vinculado ao município de Montanha. O meu tema, meu título do trabalho é Avaliação Morfo Agronômica das Variedades de Milho de Polarização Aberta para Análise do Valor de Cultivo e Uso do Norte Capixá. A justificativa, introdução justificativa. O milho é uma planta herbácea, monocotiledônia, monóica, alódina, pertencente à família do poássias, subfamília, panicoide, tribo moidai, gênero zé e espécies e a mais. É um dos mais importantes cereais utilizados na alimentação humana e na ação animal. O cultivo do milho representa uma grande importância econômica devido a diversos modos de utilização, que pode variar desde a alimentação animal até a indústria tecnológica. Sendo o primeiro passo, representando a maior porção de uso deste cereal. O milho é usado na alimentação humana e é um fator importante para diversas famílias de baixa renda, sendo considerado, em algumas regiões, ingrediente básico para a culinária e também pelo seu valor de energia, que é a base do valor energético das rações e silagem dos animais domésticos. Os maiores produtores mundiais de milho são os Estados Unidos, a China e, respectivamente, servido do Brasil como o terceiro maior produtor. Então, o milho está em grande expansão, ele é um produto de exportação e ele está em alta devido à elevação da demanda de renda, principalmente nos países desenvolvidos, como a China, que é um grande consumidor. O Brasil tem investido em pesquisas e programas de melhoramento genético, contribuindo em larga escala para o aumento da produtividade das espécies, com maior destaque socioeconômico, entre elas o milho. O milho, ele deve ser registrado no RLC, que é o Registro Nacional de Cultivados, que objetiva o estabelecimento de mecanismos para organização, sistematização e controle de produção e comercialização das sementes imudas e fins de registro de cultivares, do RLC. São realizados os materiais de ensaio para determinação do valor de uso, do valor de cultivo e uso. No Estado do Espírito Santo, o cultivo de milho é de grande importância socioeconômica, pois é cultivado predominantemente por agricultores familiares, com baixo nível de tecnologia. Os ensaios devem obedecer os critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e completar o planejamento do desempenho estatístico, que permitam a observação e mensuração de análise dos diferentes caracteres das distintas cultivares, assim como a avaliação do comportamento e a qualidade dos mesmos. Considerando o custo para a tecnificação do cultivo do milho por parte dos agricultores familiares, torna-se necessário a implantação de um programa de melhoramento de milho que visa o desenvolvimento das cultivares e adaptações às condições ainda climáticas, quer dizer, questão de solo, temperatura, secas das regiões norte e sul do Estado do Espírito Santo. Cultivares estas, e além de produtivas, necessitam apresentar características que tenham rusticidade como resistência ao ataque de pragas e maior tolerância à seca. O objetivo. Realizar o ensaio. Realizar o ensaio. Cultivares de milho e polonização aberta, contendo o higiene braquítica por meio de determinação do valor de cultivo e uso para recomendação como opção de menor custo aos agricultores do Espírito Santo. O objetivo é realizar o ensaio de cultivares de milho e polonização aberta, contendo o higiene braquítica por meio de determinação do valor de uso e cultivo. Recomendação como menor custo para os agricultores do Espírito Santo. Aumentar o número de registro de cultivares do Espírito Santo e no país. Promover a pesquisa científica no âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo. Materiais e métodos. A implantação do experimento foi realizada no dia 29 de setembro de 2020 e o delineamento foi de blocos casualizados com nove tratamentos cultivares cada e cinco repetições. Os nove tratamentos foram IFES POP1, IFES POP2, Cachoeira, Cravo, Sol da Manhã, Cayano de Alegre, Maia Braquítica, Caboclo e Fortaleza. Cada unidade experimental foi constituída por fileira dupla de 4 metros de comprimento, com 1 metro entre fileiras e 0,2 metro entre copos. Os tratamentos foram observados e avaliados quanto aos descritores qualitativos. Forma da ponta da primeira folha, ângulo entre a laminar e folha do calo, medindo logo acima da espiga superior, comportamento da lâmina foliar acima da espiga superior, comprimento da haste principal do pendão e entre o ponto de origem e o ápice da haste central. O ângulo entre a haste principal do pendão e a unificação lateral. No terço inferior do pendão, a coloração do estigma pela antocianina e o tipo de grão medindo no terço da espiga. Os nove tratamentos foram duas populações de milho IFES, POP1 IFES POP2, oriundo o programa de melhoramento genético de milho IFES, Cachoeira, Cravo, Sol da Manhã, Cayano de Alegre, e Maia Braquística, Caboclo e Fortaleza. Sete cultivares testemunhas já registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. Utilizando como referência os descritores internacionais, estabelece para o cultivo do milho justo ao Conselho Internacional de Recursos, fitogênicos, e foi realizada a observação do registro dos sete descritores qualitativos das quantidades citadas neste relatório de trabalho. Cada unidade experimental foi constituída por fileiras duplas de quatro metros de comprimento e um entre fileiras e 0,2 entre covas. Foram semeadas de duas a três sementes por cova e trinta dias após a emergência das plantas foi realizado o desbaste, segurando este estande de quarenta plantas em cada parcela experimental. E as avaliações das plantas de milho foram realizadas semanalmente por meios de observações de registros fotográficos e anotações comparando com as imagens de referência para facilitar a identificação e a descrição. Discussão, discussão, resultados de discussão, os descritores. Nesse caso aqui, eu vou falar mais do IFES 1 e IFES 2. Então, IFES POP 1, a forma da ponta da folha foi o ponte aguda, o ângulo pequeno, comprimento recuvado da lâmina, comprimento médio, ângulo da haste médio e a antorciocina presente e o tipo do grão duro. O IFES POP 2, ponte aguda, ângulo da folha laminar médio, comprimento laminar reto, comprimento médio, ângulo da haste média e alto, e a antorciocina presente e o tipo do grão dentado. Aqui tem umas fotos que é o resultado da discussão, mas dentro são os momentos que a gente fez na prática, a realização da prática. Então, semeadura, fertilização, controle das ervas da linha com a capina e avaliação das florações feminina e masculina, colheita, e depois o trabalho de laboratório, que foi fazer a pesagem, tirar a umidade, contar os grãos. E aqui está a equipe, que é meus companheiros de trabalho, que vão seguir com a pesquisa, apresentação da pesquisa. A conclusão, este ensaio caracterizou os genóricos tipo POP 1 e IFES POP 2, indica que esses dois cultivares possuem um potencial de produção e são possíveis para o cultivo na região norte capixada. eu agradeço a todos, principalmente a Fundação de Apoio à Pesquisa, Inovação do Espírito Santo, FAPES, e ao Instituto Federal do Espírito Santo. E toda a equipe de pesquisa e de trabalho, e aos meus familiares e orientadores e à banca presente. aqui estão as referências bibliográficas que a gente usou no relatório e também nos slides. E meu muito obrigado. Bom, parabéns. Gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, Maria Luísa. E eu queria tirar umas dúvidas simples, na verdade, sobre o seu trabalho. No caso, o seu objetivo está falando que você está procurando recomendar a cultivar de milho como opção de menor custo para agriculturas. Você acredita, então, que essas duas, POP1 e POP2, podem ser recomendadas como opção de menor custo? Sim. Principalmente para os agricultores familiares e principalmente aqui no norte do Espírito Santo, que é uma região seca, já está dentro do semiárido, e ela respondeu muito bem às altas temperaturas e respondeu à expectativa. Eu acho que foi assim, eu acredito que os agricultores vão ficar felizes com essa nova variedade para plantar e desenvolver seus trabalhos, suas propriedades. muito bom isso. Eu também queria tirar uma pequena dúvida na metodologia, mais uma curiosidade pessoal, como foi obtida a coloração do estigma pela antocianina, que você coloca como uma das características? Eu poderia repetir a pergunta? Eu queria saber como foi obtida a coloração do estigma pela antocianina, como vocês fizeram essa avaliação? Ah, sim. Nós fomos, elas foram florescendo e a gente foi acompanhando. Então, elas foram ficando de loiro, foi ficando um avermelhado, arrocheado, rosa, até chegou a coloração que indica a presença da antocianina. Como é? Sim, sim. Então, foi mais visual essa avaliação. Era essa que era a minha dúvida, se foi utilizado algum equipamento? Não, não. A gente fazia periodicamente duas vezes por semana a avaliação da floração. Sim, sim. Excelente. Teria mais algum? Essa era a dúvida. Eu também tinha, como a gente trabalha com alguns equipamentos, que a gente faz a análise dessas variações de coloração, eu também fiquei curioso para saber se era só presença ou não, ou se teria como eles terem avaliado também a intensidade dessa coloração. Mas, pelo que ela explicou, foi só mesmo a presença, o aparecimento da antocianina. O que a gente recebeu era para avaliar visualmente. Então, a gente foi fazer correto, certinho. Então, Maria Luísa, parabéns também pelo seu trabalho. Como já dissemos antes, é uma continuidade também. É um trabalho muito grande que vocês estão desenvolvendo com o nível. Por isso que na região norte, região sul, parabéns pelo empenho de vocês nesse trabalho, de buscar novas oportunidades para o produtor. Parabéns pela sua apresentação. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Você já falou. Pode falar. Não, assim, eu fiquei muito grata com o trabalho, eu aprendi muito. Então, assim, tem uma generosidade muito grande pelo IFES e pelos meus orientadores. Foi muito bom. eu descobri muita coisa. Eu não vejo o milho mais como um milho, só um milho, mas como uma planta que tem uma diversidade muito grande e me ensinou muita coisa mesmo. Entendeu? Apesar, assim, de já estar na área, mas foi, assim, um estudo muito preciso, muito direcionado. Foi muito bom. E essa é a função, não é? Da iniciação científica. Muitas vezes, o aluno nem sabe que tem aquela habilidade, mas aí, quando se depara com o trabalho a ser executado, ele realmente descobre uma área que realmente ele tem muito interesse. Desperta uma curiosidade a mais um aluno. Isso aí. Bom, gente, então vamos dar sequência aqui. Gleiciane. Gleiciane, tudo certo para a sua apresentação? Você vai apresentar pelo celular mesmo? Eu acho que é Ritiel, não? Pela minha ordem, estava Gleiciane. Será que a minha está errada? É Ritiel? É porque eu acredito que houve uma inversão nos termos aí. É porque eles são do mesmo orientador. Mas eu já tinha até conversado com o nosso VSC. Tem problema não. A gente não prossegue. Pode ir. Você quer prosseguir, Gleiciane? Quem que já está com a apresentação aí já? Está as duas abertas aqui. É porque eu vou compartilhar aqui e os meninos vão explicando. Eu tenho uma compartilhada de quem é essa. Essa aí é da... É da Gleiciane. Se não tiver problema, pode ser ela mesmo. Talvez já está aí. Fica a critério de você. Pode ser? Pode. Então, ok. Eu me chamo Gleiciane e vou estar apresentando o potencial produtivo de variedades de milho de polinização aberta para análise do VCU na região norte capixá. Introdução. Introdução e justificativa. Um dos fatores que é o sucesso da agricultura e a utilização de variedades que se adaptam melhor ao ambiente do cultivo, sendo assim, torna-se fundamental na produção e o melhoramento genético das variedades do milho, especialmente devido à ampla variedade de espécies em todo o mundo. A cultura do milho apresenta elevada importância na produção agrícola nacional e é de grande utilidade na alimentação humana e nutrição animal. O Brasil se situa na terceira colocação do ranking dos países produtores sendo superados apenas pelos Estados Unidos da América e China. A cultura do milho necessita de clima apropriado para a expansão do seu potencial produtivo, de preferência apresentando maior tolerância à concorrência de patógenos e adversidades climáticas extremas e na adaptação às condições do solo em cada região onde se pretende cultivá-lo, sendo estes os aspectos principais observados durante o melhoramento genético do milho. Agora vou falar um pouco sobre a avaliação dos objetivos. O nosso objetivo foi avaliar o potencial produtivo das variedades da polinização aberta por meio da quantificação da produção, da qualidade de espigas produzidas após colheita e da reação a pragas e eventuais adversidades durante o ciclo do cultivo. Comparando as populações obtidas no programa de melhoramento do IFES com as demais já lançadas no mercado para análise do valor do cultivo que eu uso no norte do Norte Capixaba. Agora vou apresentar um pouco dos materiais e métodos. O cultivo do milho foi instalado na unidade agrícola situada nas dependências do IFES Campos Montanha localizada na rodovia ES-130 no quilômetro 1 do bairro da Farinha em Montanha. E o plantio do milho foi realizado no dia 29 de setembro de 2020. O plantio foi realizado utilizando duas sementes em cada cova e após 30 dias foi feita a semeadura que foi feita a semeadura foi feito o desbaste deixando uma planta só em cada cova totalizando duas fileiras cada uma com 20 plantas. Cada tratamento foi composto por uma população de milho sendo estes o IFES POP 1 IFES POP 2 Cachoeira Cravo Sol da Manhã Cayano de Alegre Imaia Braquite e Fortaleza. Foi implantado em deliamento em bloco bem-acara composto por cinco blocos e oito tratamentos totalizando 40 unidades experimentais. Cada uma unidade experimental foi constituída em fileiras duplas com quatro metros de comprimentos com espaçamento de um metro entre as fileiras e de 20 centímetros entre as plantas. O acompanhamento do experimento foi feito semanalmente para identificação de pragas que pudessem afetar no desenvolvimento da cultura e auxiliar na tomada de decisão para uso de estratégia de controle. A avaliação da produtividade foi realizada após a colheita com as espigas secas naturalmente por meio da quantificação e peso e volume de grãos em cada tratamento. no próximo slide eu vou estar mostrando como foi esse esboço do delineamento que é os cinco blocos com oito tratamentos como expliquei antes e em volta foi feito o plantio de um milho comum para que o vento não não atacasse tanto o experimento a bordadura. No próximo slide nós vamos falar um pouco dos resultados e discussões. Os parâmetros avaliados foram o SESP o comprimento médio da espiga o DESP o diâmetro médio da espiga o NFGR número de fileira de grãos o PES peso da espiga o NES número de espiga NESP número de espigas atacadas por pragas e PGR o peso total de grão e o VMGR o volume de mil grãos os cultivares foram iguais em parâmetros onde tem o NS que significa não teve variação significativa onde tem esse NS o quer dizer que não teve variação grande variação então é um bom significado o o DESP que é diâmetro médio das espiga e o CESP teve esse resultado o VMGR número de fileiras de grão teve diferença nas cultivares que foi uma das melhores e o CV que significa coeficiente de variação de porcentagem quanto maior for a variação dos dados é o pior resultado e quanto menor for o coeficiente é maior é confiável o resultado por ter menos variações no resultado por isso o o o CESP e o DESP foram melhores em significativamente nesses resultados conforme observamos os parâmetros avaliados percebe-se que houve diferenças significativas para os principais escritores relacionados à produtividade das populações de menos avaliados nesse experimento como foi o comprimento do diâmetro médio das espigas indicando maior variedade de genética e possibilidade de seleção de genotipos superior nessa característica no 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 continuando o resultado da pesquisa foi significativa ou seja tem diferença entre as cultivares e as melhores cultivares são superiores às outras a cultivar que tem não sei se dá para vocês ver a letra A é superior às cultivares que tem a letra B e C mostrada no slide A partir dessas análises observa-se que o IFSPOP1 e o IFSPOP2 quanto a comparadas as demais populações do experimento elas se relacionado com a produtividade o IFSPOP2 sobressai diante das outras e das demais avaliações de peso em grão que significa PGR e em seguida vem a IFSPOP1 para a nossa conclusão as populações IFSPOP1 e IFSPOP2 se mostram superiores nos parâmetros de produtividade frente às demais mesmo apresentando suspeitabilidade as principais pragas da cultura podendo ser indicadas para o cultivo na região norte capixaba os meus agradecimentos a todos a todos que puderam participar e quiseram participar proporcionar essa grande oportunidade de um projeto de pesquisa científica de tão grande importância para mim as fotos do nosso experimento que aí mostra a aplicação de defensivos e os sintomas das pragas e o a colheita do milho os milhos com diferentes características e doenças e pragas que foram afetadas e outros não nosso referencial teórico referencial bibliográfico e fica aqui o meu muito obrigado parabéns Gleiciane primeiro gostaria de parabenizar o seu trabalho e eu fiquei com algumas dúvidas na sua apresentação uma delas que eu percebi foi que você não colocou qual teste você utilizou ou eu não consegui encontrar na imagem teria como você voltar nos resultados e discussões fazendo um favor exato esse daí seria a análise de variância foi feita análise de variância se foi significativo ou não e no teste o próximo slide fazendo um favor isso você vê qual foi maior ou menor só que não está falando qual o teste que você utilizou apenas que utilizou e que as letras significam mas qual o teste que foi utilizado você saberia? foi o teste de comparação de média do Scott Knott e também sobre essas duas características que você circula o PGR e o VMGR elas seriam as mais importantes do trabalho em si avaliado? foram as que mais sobressaíram no experimento é porque elas também são relacionadas a produção a produtividade então a gente deu destaque a ESCAS são mais mais representativas dessa parte de produtividade das pontas de milho sim sim entendi era basicamente essas duas dúvidas que eu tinha sobre sobre a apresentação Leiciane só uma pergunta vocês fizeram controle de pragas não né que era o mesmo experimento vocês avaliaram aí diversos trabalhos pelo que eu entendi né ou vocês fizeram controle de pragas nós fizemos aplicado defensivo aplicado defensivo ah tá sim entendi ok bom gente não tendo né mas perguntas né a gente agradece também a Leiciane pela sua apresentação parabéns pelo trabalho desenvolvido né por tenho certeza né que como já dito antes né foi de grande importância pra você o aprendizado e essa é a função né da iniciação científica despertar o aluno o interesse a curiosidade pelo trabalho científico né espero que esse trabalho tenha alcançado né esse objetivo vocês também continuem né na pesquisa que a gente tem um longo caminho ainda né principalmente em termos de melhoramento milho né hoje a gente vê o preço do milho espírito santo muito dependente né de cultivos externos e aí a gente precisa avançar nesse sentido também mas parabéns greciano pelo trabalho agora nós teremos nós teremos o próximo Rit L é isso? isso é isso mesmo Rit L isso aí consegue tá 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 dando para visualizar aqui tá compartilhado né você tem oito minutos e depois a gente faz né alguma observação então você pode dar início né não precisa ter pressa ou nervosismo né como já dito né é o seu trabalho então você tem toda a autoridade para apresentá-lo da melhor forma que foi você quem fez né o trabalho pode dar em mim sua apresentação boa tarde a todos sou aí Thierry Oliveira vou estar apresentando a parte de avaliação do potencial produtivo e qualitativo das variedades de milho de polonização aberta quanto a presença de doenças na região norte capixada eu tive como orientador o Alex Lima então vamos para a introdução e justificativa o milho né ele é da espécie da espécie Zea Myers né que no mundo hoje basicamente tem sete gêneros né dois são nativos do ocidente e cinco da Ásia né e a seleção natural e a domesticação obtiveram uns resultados esplêndidos né na planta do milho conseguiram uma planta com produção anual né robusta ereta excelente para produção de grãos né então essa domesticação ela ocorreu inicialmente na América Central basicamente no México né onde o milho possuía considerável relevância social econômica e simbólica né para aqueles povos pré-coloniais simbólico no sentido que até para os deuses eles ofereciam né aquele grão dourado né aquele grão bonito e hoje os maiores produtores né de milho são Estados Unidos China e o Brasil anualmente é produzido mais de um milhão de toneladas né de milho em torno de 177 milhões de hectares né que são cultivados o milho no mundo todo no Brasil na safra de 2019 e 2021 o Brasil produziu 102 515 mil toneladas né de milho nessa safra é e o que que acontece que é interessante que o milho ele passa de um um simples grão né semeado em apenas aí 90 dias ou 9 semanas né já aparece com uma uma planta com altura de 2 metros né então produzindo aí até mesmo 2 2 espigas né por pé então é produzindo de 600 a mil sementes né cada cada pé consegue produzir os objetivos é analisar a ocorrência sintomológica e consequência das principais doenças que afetam as plantas de milho que compõem o ensaio sendo as principais a traquinose de como ferrugem comum é mancha foliar de helps pinta branca ferrugem polissora ferrugem branca complexos de enfezamento do milho diplódia maides fusariose e jivela zair através de metodologia de referências pode passar aí vamos falar agora do materiais e métodos né o experimento foi 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 implantado né nas dependências do IFES montanha que fica na BR 130 né no quilômetro 1 no bairro Palinhas aqui de montanha então foram faz parte né do melhoramento genético do pop 1 do IFES pop 1 população 1 e IFES população 2 como testemunhas a gente obteve a cachoeira cravo sol da manhã caiana de alegre maia braquítico caboclo e fortaleza né o experimento aconteceu de 2020 a 2021 teve início em setembro quando a gente plantou a semente né foi o formo de VCU foi dividido em delinhamento de bloco né caso casualizados né com 5 blocos e 8 tratamentos onde cada população de milho equivalia a um tratamento né ou seja o experimento ele teve cada bloco tinha espaçamento de 4 metros para ser plantado essas essas as sementes né entre cada bloco né tinha o espaçamento de 1 metro e entre as plantas de 20 centímetros né então foi dividido em duas fileiras também para que que pudesse ser feito da melhor forma em cada em cada em cada copo foi plantado duas sementes né e após 20 dias da semeadura foi efetuado desbaste deixando assim uma planta por copa pode passar colocar na outra outra imagem por favor que ficou mais ou menos assim delineado né nos nossos experimentos aqui no campo isso de montanha e cada o registro fotográfico foi feito o registro fotográfico das lesões né das plantas semanalmente por meio de fotografias digitais né foi realizado o primeiro registro na quando foi fez a contagem a primeira contagem de germinação né que foi após oito dias e o último registro fotográfico foi feito ocorreu na colheita no dia da colheita 97 dias depois do plantio e também quando as espigas foram limpas né também realizamos o registro fotográfico das lesões encontradas e depois dessas lesões encontradas elas foram comparadas né com imagens de referências encontradas na literatura para identificar para identificação das doenças causadoras dos sintomas observados aí vamos para o nosso resultado de discussões aí mostra basicamente como foi avaliado né os resultados quantitativos e qualitativos né então a gente foi atribuir como está aí no quadro sem informação baixa tolerância intermediário alta tolerância e não ocorrência como podemos ver nesses resultados que a população do IFES 1 e IFES 2 basicamente tiveram um resultado bem significativo em comparação com as outras com as outras doenças com as outras espécies de acordo com as doenças que a gente encontrou né no nosso no nosso experimento então teve uma tolerância bem mais alta bem mais significativa do que do que as outras espécies então mostra que o melhoramento genético realmente fez a sua parte né fez o aí pode passar por favor com base nos registros fotográficos das lesões encontradas no experimento e comparado com as imagens de referência disponíveis na literatura foram identificadas as seguintes doenças a ferrugem polissora a ferrugem polissora ela foi encontrada mais no final ou seja ela não causou um dano a plantação porque ela já as plantas né já estavam numa fase adulta praticamente já tinha já estava na fase já tinha passado da fase de germe de desculpa de fecundação né do masculino com o feminino então assim não causou tanta tanto problema já o complexo do enfesamento esse foi o que mais atacou basicamente o experimento e já nos nos grãos né a gente teve a fusariose e a gibela zene que também ocorreu mas também não trouxe grandes perdas ou grandes problemas né na no experimento e também a gente encontrou o carvão o carvão do milho a gente encontrou o carvão do milho mas eu acho que foi em uma ou duas plantas não não foi basicamente em todas não teve assim uma significância importante no experimento aí vamos para os resultados e conclusões as populações do milho as populações do milho IFES POP1 e IFES POP2 obtiveram as melhores níveis de tolerância para as doenças que ocorreram no experimento ao todo foram observadas e identificadas seis doenças que acometeram as populações de milho e organização aberta no experimento para a avaliação do valor de cultivo e uso no norte caprichado agradecimento agradeço ao ISP pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo de pesquisa científica que para mim foi muito importante agradeço também aos meus colegas e agradeço também aos orientadores que também foram muito importantes aí algumas fotos do experimento né avaliação germinação os sintomas de algumas doenças que obtivemos avaliação já no laboratório com as doenças que podem ser encontradas na espiga e desde já meu muito obrigado e aí esse álbum bom Ritiel gostaria de parabenizar sua apresentação e falar também que você tem uma didática muito boa gostei muito da sua aula realmente mostrou confiança e eu queria fazer umas perguntinhas simples que eu vi é mais para tirar um pouco de dúvida sobre essa classificação que foi feita nesses resultados seria visualmente essa classificação que vocês colocaram essas notas sim sim foram basicamente as notas foram aplicadas de acordo com o dano né a gente viu o visual aí a gente depois a gente colocou as notas basicamente no final no final do experimento porque aí a gente já tinha um potencial de produção é o quanto cada doença agrediu qual doença que agrediu ali então a gente teve basicamente na identificação das doenças que a gente buscou as imagens né da referência bibliográfica a gente usou principalmente da Embrapa né o que mais a gente usou pra poder realizar essas classificações no caso já que pra classificação das notas dessas notas né a gente usou o resultado de produção né vamos dizer assim né o que aquela doença causou entendi outra dúvida foi sobre o espaçamento que vocês utilizaram um entre linhas e zero dois entre plantas 2,2 metros esse espaçamento é o mais comum utilizado pra milho como que é a denha são mais esse que vocês utilizaram esse qual foi a ideia esse porque a gente conseguia esse espaçamento você falou de entre plantas né esse entra em plantas basicamente do que eu pesquisei do que eu avaliei eu acho que ela foi mais pra conseguir ter um resultado melhor do experimento na na adubação né mas normalmente eu já vi plantações depois que eu fui eu fui pesquisar fui em algumas plantações pra ver eles conseguem também colocar com um tamanho menor né normalmente eu já vi uns que colocam com 10 com 10 centímetros mas eu no que eu li foi mais pra não atrapalhar assim ter coisas que atrapalhariam o melhor resultado vamos dizer né do experimento sim ok muito bom parabéns novamente parabéns a ver o trabalho quero saber se o Robson tem mais alguma coisa a comentar sobre o trabalho Robson na tabela se eu puder voltar na tabela esses dois últimos materiais e tá tudo em zero que significa sem informação o que que seria esse sem informação não desenvolveu não teve planta não conseguiu avaliar não teve planta tipo assim a semente ela não germinou duas plantas todo experimento então não tinha como dar uma atribuição a gente não conseguiu avaliar porque basicamente a gente achou que podia ser a semente que não que não permitiu porque foi basicamente um experimento todo que esse esse tipo não assim não ter não evoluiu tanto né vamos dizer não teve germinação como as outras que a gente conseguiu trabalhar com com 40 plantas né então é com ela com essas a gente não conseguiu trabalhar com plantas suficientes pra dar uma nota assim né entendi entendi ok e no nosso sofrimento muito foi com com a com a do cartucho né a lagarta do cartucho e e com a e com a e com a cigarrinha né que a cigarrinha que trouxe o o enfesamento então o enfesamento começou desde cedo e a lagarta do cartucho desde cedo também então foi os os dois que infernizaram mais aqui o nosso experimento bom parabéns gente pela sua apresentação pelo trabalho né pela didática né você apresenta ser muito tranquilo também né pra pra fazer esse tipo de apresentação né parabéns aí só a aparência é é vocês aí mais do do norte são mais tranquilo né mais próximo da Bahia mais pra cima aí aí são mais tranquilo do que nós mas parabéns pelo trabalho aí desenvolvido né os meninos tomaram um suco de maracujá aí é isso aí gente você puder tirar seu compartilhamento vou fazer agora só pra gente conferir o último então na nossa apresentação que é caroline 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 tá aí tudo certo caroline pra sua apresentação oi boa tarde estão conseguindo me ouvir tá estamos ouvindo sim só vou compartilhar aqui a minha tela ok bom então você tem oito minutos né da sua apresentação não precisa desespero não precisa ficar nervosa faça aí né um trabalho sua apresentação do seu trabalho e você é quem mais sabe né desse trabalho então boa sorte e boa apresentação obrigada gostaria de de cumprimentar todos que estão na sala é eu vou falar sobre a avaliação do florescimento das variedades de polinização até para as áreas diversas no norte capixaco eu tive como orientador o Alan bom introdução e justificativa a planta pertence à família botânica no sentido coerce a raiz então o motivo do milho ele foi iniciado por um dia da aplicação entre 7 e 10 mil anos atrás e é considerado o principal e o mais antigo cereal associado à segurança alimentar e nutricional. Nós podemos perceber que ele já foi iniciado há bastante tempo e ele é considerado um cereal muito importante para a saúde alimentar. E aí nós tivemos um melhoramento genético da família, da planta, que esse melhoramento torna possível selecionar plantas superiores dentro de uma população. Então, ele permite também a possibilidade de um registro de lançamento de uma cultivar. Nós tivemos alguns objetivos, que foi determinar o valor de cultivo e uso de duas populações de polinização aberta, com o IFS top 1 e o IFS top 2, realizar então um ensaio de valor de cultivo de uso, aumentando a possibilidade de publicação de artigos científicos, além de fomentar a pesquisa científica capixaba. Então, consequentemente, também teve um objetivo de aumentar o número de pedidos de cultivo de vários no Espírito Santo e no país. Os materiais e métodos, a pesquisa foi desenvolvida na área experimental do Instituto Federal do Espírito Santo, de Scampos Moutinho, e a pesquisa foi utilizada em blocos carmarizados, utilizados com cinco blocos e nove repetições, e cada tratamento equivale a uma população de milho, plantadas em fileiras de 4 metros de comprimento, espaçadas 1 metro de fileiras e 0,2 em tricópolis. Então, esses espaçamentos que foram utilizados foram espaçamentos para padronizar a metodologia aplicada, tanto no norte como no sul. Então, a gente fica mais próximo de um padrão, para facilitar também a avaliação. Então, aqui nós temos algumas populações, foi o IFS top 1, o IFS top 2, cachoeira, cravo, sol da manhã, caia no dialé, maia braquítica e fortaleza. Os materiais e métodos. Aqui foram algumas características avaliadas. Então, nós temos o florescimento feminino, o florescimento masculino, diferença entre florescimento masculino e feminino, a altura da planta, a altura da espiga, o estante do céu, as plantas quebradas, as acamadas, as plantas do empalhamento, o suprimento da arte do pendão. Então, para essa identificação, para esse estudo, foi utilizada, então, para a identificação de diferenças significativas dos tratamentos, foi feito análise de variança pelo teste F, que indicaram a diferença significativa entre os tratamentos. Então, foi efetuado um teste de comparação de média do Scott Notch, que é um método eficiente, utilizado em diferentes experimentos. Então, é um teste bem rigoroso, mais rígido, para a identificação de diferenças entre os tratamentos. Então, foi um teste que nós utilizamos. Então, nós temos aqui os resultados de planos, né? O tabelão dos valores encontrados referentes. Então, os quadros médios blocos, quadros médios de tratamentos, quadros médios de resíduos, coeficiente de variação, obtidos para o meio da análise de variância do teste. Então, identificou-se que, através de todas as variáveis, apresentam uma diferença significativa, sendo relevante, né? Pois indica que os genótipos apresentaram várias características ou seja, expressam características genéticas diferentes, potencializando a capacidade de seleção dos genótipos superiores. Então, no que se refere aos valores de coeficiente de variação, que a maioria dos valores foram baixos, mas para outras características houveram valores bem altos. Então, tem também aqui um de Capim, 1995, que também refere que a ocorrência de elevar os valores para o coeficiente de variação, para a característica, por exemplo, do empalhamento, de cento e... Em geral, está associada a não uniformidade do falhamento, que está no específico do experimento, o que está associado aos fatos simáticos, como chuvas e ventos fortes. Tem também uma tabela aqui que mostra resultados técnicos comparatórios, de probabilidade para os oito descritores quantitativos utilizados em oito populações de milho, de polinização aberta para... Caroline, deixa eu te interromper só um minuto. É porque eu não sei qual que é a razão, mas o seu som está oscilando. Não sei se está para todos aí. Uma hora ele está baixo, depois ele aumenta. Não sei se é a sua proximidade com o microfone. Oi, agora está conseguindo ouvir? É, a gente te ouve, mas aí começa a oscilar. Não sei se você estava distante do microfone, talvez do computador. Continua para a gente dar uma observada. Já está quase no final, caminhando no final. Pode continuar. Com base na pesquisa realizada, pode-se observar que as populações de milho entre os palpinos e os palpinos e os palpinos obtiveram meios diferentes para a maioria dos escritórios avaliados. Relação ao coração dos filhos, a maioria das fariedades se contadas nessa pesquisa como cultivados intermediários à tardia, destacando a população do sol da manhã, que apresentou diferença estatística, mostrando-se florescimento adiantado no campo experimental de montanha, que é o sol da manhã. Bardot e Tial, em 2005, também observaram, eles trabalharam e observaram uma preocupação, que demonstrou o precoce também em um dos ambientes avaliados pelos autores, que nós fizemos uma relação. Então, podemos concluir que os genótipos do Ix-POP1 e Ix-POP2 se destacam nos demais genótipos avaliados, sendo caracterizados como genótipos intermediários à tardia, e ainda revelam que esses dois materiais médicos possuem características relevantes que podem estar associados à tolerância a ser, podendo ser indicados para o motivo na região norte-capixá. Então, por aí diferente experimento, nós florentimos e tivemos a oportunidade de apresentar que o Ix-POP1 e o Ix-POP2 sempre se destacavam dos outros, eles cresciam mais rápido, o florescimento também, e aí a gente teve essa conclusão. Então, quero agradecer ao Ix-POP2, pela PONF, também quero agradecer ao Alan, o meu orientador, dizer que para mim foi uma oportunidade muito grande, agora estou aqui gestante, quando comecei a pesquisa não estava, e agora estou com 36 semanas de gestação, e ele tem me aturado e me ajudado. Gostaria de deixar, então, os agradecimentos. E aqui estão as fotos do experimento, o plantio, as realizações, tem o agradecimento. E aqui são as referências bibliográficas. E já agradeço. Ok. Ramon? Sim, sim. Carolina, parabéns pelo seu trabalho. Fotos muito bonitas, essas fotos do Sinai, ficaram muito boas. Obrigada. Gostei muito delas. Quando eu vi a Alan, eu não sei, mas eu acredito que seja ex-aluno do IFES também. Ah, ele é. IFES de Tabina. Isso. Carolina, sua apresentação foi muito boa também, gostei muito. apresentou confiança na apresentação. E eu fiquei apenas com umas curiosidades. Uma delas seria sobre esse empalhamento. O que seria isso? Desculpa, é porque eu nunca trabalhei com milho, então eu não saberia muito bem o que é isso. Poderia? sim, claro. Foi o efeito ali da espiga, na verdade. A gente avaliou ali o desenvolvimento, se ela estava conforme o cultivo, se ela estava toda empalhada certinha, ou se ela apresentava falha. Ah, sim, você fala que recobre a espiga, no caso. Ah, isso. Isso. Dobra. Sim, alguém falando junto com o músico. Isso. A outra dúvida seria na conclusão, você poderia ir na conclusão rapidinho, fazendo favor? Isso, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, na verdade, o resultado, sobe um pouquinho para cima. Isso, isso, aí, exatamente. Para baixo, aí, exatamente, esse slide. Com base na pesquisa realizada, pode-se observar que as populações de milho, IFES POP1 e IFES POP2, obtiveram médias diferentes para a maioria dos descritores avaliados. Isso é algo desejável para esse experimento seu? Sim. Seria algo desejável? O que que isso, o que que você poderia, obter, então, com essa maior variabilidade, essa diferença? Olha, a gente, então, a gente queria, então, testar, fazer esse experimento aí, e tínhamos esse foco nessas populações, então, a gente observou que seria uma população de milho que poderia ser aplicada ali, que pode ser aplicada ali na região. Então, a gente observou que teve, resultados positivos, que a gente teve lá várias populações que até o... Então, o IFES POP1 e o IFES POP2, eles se sobressairam, de alguma maneira, eles se sobressairam sobre as outras, então, é considerável. sim, sim, ok. Minha dúvida era só isso mesmo, deixar um ressalvo aí, se o Robson tem algum comentário. Obrigada. Só uma curiosidade, eu não sei se o Alan talvez possa responder, a origem dessa população POP1, POP2, que seleção foi essa? Não sei se tem alguém ali que... Não sei se é a Monique, a Monique não está aí mais, né? É um material selecionado pelo IFES, né? Aí foi passado para a gente como parceria, né? Nessa questão de pesquisa, que aí precisa testar esses materiais em várias regiões, só que não foi o IFES Montanha, onde eu trabalho, que selecionou esses materiais, não. Aí eu acredito que a Monique ou a Ana Paula vai saber repassar melhor essa informação aí. Acho que é uma população da... A Paulinha, eu acho, acho que eu trabalhava junto já com a Monique, né? São duas populações. Ok. Parabéns também pela apresentação, caro, e pelo trabalho, né? Que IFES Montanha vem desenvolvendo. IFES Itapina e IFES Montanha, né? Tem uma ligação muito grande, professores, ex-alunos, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Pelo crescimento, né? Do campus. Eu tenho aluno também que é orientado, que eu que ele acabou desenvolvendo, né? Nesse período da pandemia, trabalho aí também junto com Montanha, né? O Matheus Cancieri, que é aí de Vinhático. Então, a gente tem uma... Uma relação, né? Muito boa aí entre IFES Itapina e Montanha, né? Então, gostaria de agradecer, né? Principalmente aos alunos pelos trabalhos desenvolvidos, né? Parabéns a todos de forma geral pelo empenho de vocês, né? E principalmente que vocês desenvolveram esse trabalho, né? Ao longo de um período muito difícil, né? Durante a pandemia, a gente teve aluno que foi montar experimento, né? Nas próprias fazendas, em casa. Então, foi um período de muito empenho dos alunos. E isso tem que ser valorizado também, né? A disposição, o empenho do aluno a realizar esse trabalho nesse período. Então, nós encerramos, né? Pela minha lista que tenho aqui. Acho que esse é o último trabalho. Isso mesmo. É o último, é o último. Último trabalho da Carolina. Ok, gente? Então, a gente se despede aqui de todos. Tudo de bom para vocês. Felicidade, sucesso na vida estudantil de vocês. A vida como pesquisadores que prossigam também nessa área aí. Ok? Estou lendo aqui algumas mensagens. Mas é isso mesmo. A gente encerra. Eu não sei se o rapaz responsável aqui pela sala está presente. Não sei o nome. Eu acho que depois ele encerra, né? Eu acho que ele deve encerrar depois. E aí, Ramon? Está tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus. Parabéns a todos. Foi muito bom. Foi muito bom essa experiência passar pelo outro lado. Eu já passei por esse lado que vocês estão, de apresentar. Foi muito bom. Então, a gente fica nervoso. Eu mesmo ficava muito nervoso na época. Mas é um aprendizado para a vida, né? Faz parte do crescimento. Gente, boa tarde. Está ali, meu filho? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Flávia, do Ipsquiuma. Robson, Ramon. Boa tarde. Boa tarde. A gente começa a segunda sessão, que é aqui na mesma sala. Então, só... Ah, ok. Ah, eu não sabia como ia funcionar. Mas a gente ia ter que esperar o rapaz sair. Boa tarde. Eu já estou vendo alguns estudantes aqui da próxima. O Fernando também, que é o nosso avaliador, né? Está aí. Bom prazer. Tudo bem, prazer. Vai sair. Até mais. Bom trabalho para vocês. Até mais. Obrigado. Até mais. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Flávia Espago. Sou do Ipsi Campos FIUMA. Sou bióloga. Trabalho na área de microbiologia, né? Que foi a área que eu fiz minha pós-graduação, mestrado, doutorado. E hoje eu vou coordenar aqui a sala, então, que vocês vão apresentar. Eu estou vendo aqui que a gente tem já a Rayara, a Bápara, a Josiane, está aí. Faltam dois alunos, o Gustavo e a Ana Cecília. Mas como a gente passou já 15 minutinhos do tempo, eu acho que a gente... Pode começar, né? Conforme eles forem chegando aí, eles vão apresentando também. Bom, queria apresentar para vocês o avaliador dessa sala, que é o Fernando Zanotti Madalon. Fernando é engenheiro agrônomo, formado pelo IFES. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, Fernando. É mestre em produção vegetal pela UFES e atualmente é doutorando da Exalc em entomologia, correto? Isso, exato. Se quiser falar mais alguma coisinha sobre você, Fernando, fica à vontade. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Sim. Queria falar para os alunos que vão fazer a apresentação para ficar tranquilo, é um momento de crescimento, aprendizado. E que eu estou aqui para agregar conhecimento. E vamos que vamos. É isso aí, muito obrigada. Pessoal, vocês têm oito minutos para a apresentação e depois disso a gente tem cinco minutos de arguição. Então, fiquem tranquilos, é isso que o Fernando falou, a gente está aqui para aprender junto. É uma boa apresentação para todos vocês. A gente vai começar pela apresentação da Rayara Gonçalves Manson. Então, Rayara, você pode colocar já a sua apresentação. Boa tarde. Assim que você colocar a sua apresentação, você pode começar. Eu vou fechar aqui meu microfone, a câmera. Vocês conseguem ver direitinho a apresentação? Sim. Ótimo. Então, eu vou começar. Boa tarde. Meu nome é Rayara, sou aluna do UFES Campus Alegre. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é a incidência da doença túrcico em milho pipoca. Bem, para introduzir, nós já trabalhamos com milho, chamado Zé Anais, que está entre uma das culturas mais importantes da agricultura brasileira. Ela tem um valor muito grande. Porém, a cultura, ela sujeita um grande número de patologias que atacam principalmente as suas folhas, né? São as doenças foliares. A mais conhecida é a elmitospirose, que tem como agente causal o túrcico. A intensidade da elmitospirose depende de fatores, né? Como a função do grau de resistência, o sistema de manejo da lavoura e algumas condições de clima durante o cultivo. O experimento, ele ocorreu no período de agosto de 2020 a junho de 2021, na área experimental do UFES Campus Alegre. E o trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de diferentes híbridos de milho pipoca em relação à doença do túrcico. Bem, o experimento, ele foi composto por 14 híbridos de milho pipoca e foi composto por 14 tratamentos, né? 14 híbridos, totalizando 56 unidades experimentais. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com 4 repetições e cada parcela experimental foi constituída por 3 linhas de 2 meses de cumprimento. E é isso. Bem, a reação dos híbridos à doença, ela foi quantificada por meio da estimação de severidade dos sintomas e foram adotadas duas estratégias de obtenção de estimativas. Foi pela aferição da porcentagem dos sintomas ao longo da planta, né? A incidência e a severidade, que é a porcentagem dos sintomas ao longo, abaixo da primeira espiga. E em cada parcela foram avaliadas 5 plantas. A avaliação foi realizada quinzenalmente, durante 30 dias, com duas avaliações. Para avaliar a incidência, foi utilizada a escala da Grosselis, de 96, onde foram avaliadas as folhas lesionadas ao longo de toda a planta, como visto na figura 1. Bem, como resultados, nós temos aqui na tabela os tratamentos avaliados, e nós podemos observar que tivemos uma ocorrência muito baixa e até nulas de ocorrência da doença. Esse fato pode ter ocorrido por conta das condições ambientais em que o experimento foi realizado, né, que foi realizado durante o verão, um período em que a temperatura é muito elevada, né, e com a umidade relativa do ar muito baixa, pode ter possibilitado, né, que o túrcico não se desenvolvesse tanto. Então, como eu disse, os resultados indicam uma baixa ocorrência da doença durante todo o período experimental. Os tratamentos dos híbridos, dos tratamentos, né, os híbridos, para severidade e incidência destacaram-se como promissores para esses estudos, pois eles apresentam médias baixas e até nulas da doença. E é isso, eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal do Espírito Santo, ao meu orientador Wallace, Wallace Luiz de Lima, e a minha co-orientadora Ariane Cardoso Costa, e todos os meus colegas da equipe do Minimili. Obrigada. Opa, deixou. Obrigada, Ayara, parabéns pela apresentação. Eu vou passar, então, a palavra para o Fernando. Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Ayara. Ayara, as considerações que eu procuro aqui, elas são um intuito construtivo, tá, não destrutivo. Tá ótimo. Eu também já estive do outro lado, eu sei como que é. Há cinco anos atrás, eu estava na mesma situação que a senhorita. Veja bem. Faz sabordinho na introdução. Não, pode aproveitar... É, na introdução. Olha, quando você começa a sua introdução, você já fala o nome científico do milho aí. Todo nome científico, quando ele é acompanhado o gênero mais a espécie, no caso, o gênero mais a espécie, ele tem que ser em itálico. Isso você... Isso se pronunciou tanto na introdução, como também lá nos materiais e métodos. Vai lá, por gentileza. Próximo... Vai pra baixo. Tem a parte aqui, ó, na tabela. Isso, na tabela. Você pode ver que o nome científico ali da doença também não está em itálico. Então, esse é um errinho muito comum que a gente acaba encontrando. A tabela, quando você coloca a tabela, geralmente... Pra fim de apresentação, não, mas num relatório científico, algo assim, ele tem que ir na parte de cima da tabela, né? Você poderia ter jogado esse título mais pra cima ali. Em questão de layout, tá? Você falou que o seu experimento, você avaliou ele em Alegre durante o verão, correto? Isso. Duas avaliações. Isso. Duas avaliações, né? A Alegre realmente é muito quente. Por que você só fez duas avaliações de 15 em 15 dias? Essa doença, ela ataca a fase inicial do milho ou a fase final? Qual a fisiologia da planta que ela ataca mais? Qual o estado fisiológico da planta, né? Ela ataca mais? Você poderia me dizer? Hayara. Oi? Tá me escutando? Sim. Oi. Em qual estágio fenológico da planta, essa doença, ela ataca mais? Você diz no estágio inicial, né? No início. Não, eu quero saber em qual deles. No início, no meio? No início. No início, né? Certo. O milho, ele foi implantado quando, de vocês aí? Você diz quando ocorreu o experimento. É, quando que ele foi implantado? Que mês que ele foi implantado? O início do experimento foi em agosto. Em agosto? Isso. E você fez a avaliação em janeiro? Isso. Durante o verão. Ah, tá. Não, porque é o seguinte, se você planta o milho em agosto, geralmente 150 dias, né? A gente pega uma janela de 150 dias aí. Se você pegasse o estágio fenológico certinho da planta, estaria na colheita lá em janeiro, sabe? Aí não vai. Não, foi durante 30 dias. O experimento, ele foi realizado até julho desse ano, mas a avaliação foi durante 30 dias. Duas avaliações durante 30 dias. Seria isso? Não, eu compreendi, mas por que eu não entendo? É porque quando você fala assim que ele foi instalado em agosto, é só mesmo pra fim de curiosidade, tá? Quando você fala que ele foi instalado em agosto, um período de colheita ali de 150 dias, de colheita não, da semeadura até a colheita em quilômetro de 150 dias. Então, não chegaria a ir até janeiro, tá? Você teria que ter implantado ele pra avaliar lá pra dezembro, aproximadamente. Isso aí que na hora da escrita é importante você mencionar, né? Saber as datas certinhas quando você fez a avaliação. Senão você pode se complicar lá na frente. Tá bom? E mais uma pergunta, você tá me escutando? Sim. Qual foi a sua principal dificuldade nesse trabalho? A principal dificuldade seria isso mesmo, né? Durante a pandemia e realizar o experimento. Tá certo, então, Raya. Obrigado, tá? Obrigada, Fernanda, eu que agradeço. Oi. Você pode tirar a sua apresentação. Pessoal, eu vou pedir pra vocês que, se possível, abram a câmera, né? Na hora de apresentar, ou pelo menos na aguição, pra gente ver vocês também, né, Sábia? Com certeza, eu ia falar isso pra vocês, Flávia. Obrigado, Flávia, pela coordenação da sala. Obrigado a todos os alunos que estão apresentando. Oi, Fernando. Tudo jóia? Como vai você? Muito bem, Sábia. É isso aí. Obrigado, Flávia. A gente vai ter a nossa segura de pesquisa. É isso aí. Sucesso aqui na sala, tá? Pra todas as apresentações. E a Yara, se puder abrir a câmera pra que todos possam conhecê-la, que seria ótimo. E todos os demais também, quando estiver falando... O meu computador não tem câmera. Só se eu entrar pelo telefone, só um minuto. Pode entrar pelo telefone, não tem problema, não. Esperar, então, um pouquinho. Enquanto isso, eu queria agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente. Esse ano a gente está transmitindo também ao vivo, né, pras pessoas hoje fora do IFES ou outros que não podem estar aqui na sala. Então, eu queria dar as boas-vindas pra todo mundo aí. Com certeza, a gente terá aqui hoje ótimas apresentações, como essa primeira que a gente teve da Arraiara. Bom, eu vou ir passando, então, pra Bárbara. Próxima a apresentar, Bárbara da Silva Rodrigues. Bárbara, fica com a base, pode colocar a sua apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Calma aí, deixa eu ver o nome. Só um minuto, só um minuto. Eu acho que... Estão vendo? Sim. Sim? Sim. Agora eu só tenho que descobrir onde eu abro a câmera, que a gente espera aí. É do lado de onde abre o microfone, eu acho. Sim, mas aí depois que começa a apresentar, não tem como abrir, né? Não, você pode abrir antes, não tem problema. Ah, não, então, peraí, deixa eu ver. Abriu? Isso. Posso começar? Foi, né? Posso começar? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu sou graduando do curso de licenciatura em ciências biológicas do Ips Campus de Alegre. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é a resistência de híbridos de milho e pipoca à doença bipolares mais. Bom, o milho, ele pertence a famílias em mais, né? Como a Hayara disse anteriormente. E ele é uma das espécies que é mais cultivada no mundo. E o Brasil, ele se destaca aí como sendo o maior produtor mundial desse cereal. Esse cereal, ele recebe... Ele é muito importante, né? Porque ele é utilizado na alimentação humana e também na alimentação animal, por ser rico em nutrientes. E ele também influencia outras produções, né? Como de suínos e aves, por exemplo. O milho, ele possui diversas finalidades, né? Podendo ser consumido desde a forma in natura, ou ser utilizado nos grãos, em latado, ou em conserva. E também apresenta grande aproveitabilidade da planta, né? Na produção de silagem, utilizada também na alimentação animal. Dos diversos genótipos, né? Dos diversos cultivares de milhos que existem, tem-se o milho pipoca, que a partir do seu cultivo dá-se origem ao mini milho. O mini milho, ele é em florescência feminina, ainda no seu estágio inicial de desenvolvimento. E ele se caracteriza por ter um período de cultivo, né? Plantio e colheita reduzido, né? De aproximadamente em 60 dias. E por conta disso, desse período reduzido, ele acaba se tornando uma opção rentável para agricultores que buscam uma renda em menor espaço de tempo. Mesmo que essa cultura, ela ainda seja de período reduzido, algumas doenças podem afetar a plantação, afetar a lavoura, como é o caso das eumintosporioses, que é formada por um complexo de fungos, onde se destaca bipolares maites, que é o foco da pesquisa, que podem afetar o cultivo. Bom, as eumintosporioses, elas também podem ser chamadas de mancha foliar bipolares. Elas podem causar danos econômicos à lavoura, uma vez que elas causam podridões na espiga. Então, isso vai reduzir a produtividade. E elas podem se apresentar de diferentes formas, né? Desde formas mais alongadinhas, um pouco mais estreitas, formas ovais e também diferentes colorações, né? Desde um marrom mais escurinho até uma cor de pália. Por conta disso, buscou-se avaliar híbridos de milho pipoca no modo cultivo de mini-milho, a fim de selecionar híbridos que apresentem resistência a esse patógeno. Portanto, o objetivo da pesquisa é avaliar a incidência e a severidade de umintosporioses com foco em polares maites, né? Em híbridos de milho pipoca no modo de cultivo de mini-milho, com o intuito de selecionar possíveis híbridos que sejam resistentes. Bom, o experimento foi conduzido na área experimental do setor de oleiricultura do IFES, do campo de alegre que fica explorado aqui em IFES. Nós utilizamos os híbridos de modo cultivo para mini-milho do banco de germoplasma da UNENSE. Foram um total de 14 híbridos, né? Que tem uma tabela que representa aí só a tinta de informação. Nós utilizamos do modo de delineamento de blocos casualizados, né? DBC, com 14 tratamentos. Cada tratamento é caracterizado por um híbrido e foram 4 repetições, né? Com um total de 56 parcelas experimentais. Cada parcela experimental, ela tem uma área de 3,2 metros, com 3 linhas, sendo apenas uma linha útil, né? Em caso, duas bordaduras. Falhou o que ia falar aqui. Apenas uma linha útil. Na avaliação, foram descartadas as duas primeiras e as duas últimas plantas da linha útil. Então, foi realizado ali o preparo do solo, com aração e gradagem, a adubação de plantio com cama viária, também coletado no setor, né? No IFES, no caso. Foi realizada a semeadura e 15 dias após a semeadura, o desbaixo para controle de densidade ali. Bom, para avaliação da doença para a incidência, nós utilizamos a tabela da... A escala da Grosséries. E foi, no caso, aferida a porcentagem das folhas totais da planta. E a avaliação, ela iniciou após o aparecimento do pendão, né? Após o florescimento masculino da porca. E foram duas avaliações em total, por duas semanas seguintes. E para avaliação da severidade, nós utilizamos essa proposta por James aqui, onde foi avaliada a primeira folha abaixo da primeira espiga. Bom, dos resultados que nós obtivemos, apresentou-se algumas diferenças quanto à severidade, quanto à incidência. Para a incidência, a gente percebe a formação de dois grupos, que é o grupo A e o grupo B, onde o grupo A se destaca como as menores médias, e o grupo B com três híbridos que apresentaram maior incidência da doença. Então, os híbridos que compõem o grupo B, que é o 7, 9 e 11, são os mais susceptíveis aos fungos, e os demais grupos híbridos do grupo A, eles se apresentam como sendo mais resistentes a esse patógeno. Para a severidade, nós temos que a formação de três grupos distintos, grupo A e grupo B e grupo C. O grupo A, novamente, os que apresentaram menor média para a severidade de bipolares. O grupo B é formado apenas pelo híbrido 11, e o grupo C, formado pelo híbrido 7, que apresentou uma diferença maior. Bom, para essas condições, para esse experimento, os resultados apresentaram baixa ocorrência da doença, para a estação do ano e tudo mais. Isso pode ser devido às condições ambientais, que podem ser desfavoráveis à proliferação do fungo. O experimento foi implantado no verão. Então, o verão tem características de temperaturas altas e umidade relativa do ar baixa. Então, isso diverte às condições ótimas para o desenvolvimento da doença, que são temperaturas entre 22 e 30 graus Celsius e umidade relativa do ar elevado. Embora a temperatura estivesse dentro do que é ótimo para o desenvolvimento do fungo, a umidade relativa do ar e a disponibilidade da chuva foram desfavoráveis para o desenvolvimento do patógeno. Então, com a atualização do ano, as condições climáticas da região, o patógeno acabou não se desenvolvendo. O fungo acabou não se desenvolvendo. Bom, os híbridos apresentaram resultados satisfatórios, sendo o híbrido 5, 1, 2, 10, 6, 3, 4, 12, 8, 13, 14. Eles se apresentaram como sendo os mais promissores quanto a incidência e, juntamente, com o híbrido nosso, que foi o mais promissor para a severidade. E o que se destacou negativamente, tanto para a severidade quanto para a incidência, foi o híbrido 7. Gostaria de agradecer ao Instituto, por ter cedido a área para a realização do experimento, ao Alas e a Ariane pelo projeto e pelo apoio, à equipe do Minimini, Josi, Rayara, Letícia e Rodrigo, e a equipe do setor também, que nos incentivou e nos apoiou. Aqui tem duas fotos do experimento, plantio no campo, minhas fontes e muito obrigada. Parabéns, Bárbara, pela apresentação, muito obrigada. Vamos passar, então, para a avaliação agora. E aí, Bárbara, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Você fala muito bem, se posta muito bem. Isso é importante. Eu vou fazer algumas considerações que eu não fiz no trabalho anterior quanto à sua apresentação. O intuito é sempre a gente estar melhorando cada vez mais. No seu... Na entrada já do seu slide, você... Novamente o nome científico. Você está vendo que ele está todo em caixa alta? Você deveria... Não, na capa mesmo. Na capa. Ele está todo em caixa alta. Bipolares, mais, dizem ali. Você deveria colocar ele em caixa alta? A primeira letra do gênero, no caso bipolares, ela é maiúscula. Do mais, ela é minúscula também. Sempre o gênero vem letra maiúscula. A espécie, no caso específico, sempre minúscula. E aí aconteceu também, por exemplo, você corrigiu muito bem as tabelas, você colocou acima, o layout acima, no caso, a descrição acima. Todavia, em materiais e métricos, o nome científico também não está em tal. São coisas assim que devem ser corrigidas para não ter transtornos futuros. questão, por exemplo, vai ao longo da sua apresentação. Pode passar. Eu vou dar uma dica para vocês do seguinte, isso serve para todo mundo que está aí apresentando. Pode voltar no slide anterior. Você colocou, volta mais um, por gentileza. Está vendo os tópicos aí? Quando você faz um slide, quanto mais ponto e vírgula, dois pontos você coloca, mais poluído o slide fica. Então, eu sugiro o seguinte para você, prepara no solo, dois pontos. Aí, adubação de plantio, não precisa colocar dois pontos, porque é um tópico, você já vai falar dele, não precisa disso. Quanto mais ponto e vírgula você coloca aí, pior é. Mais poluído vai ficar o slide. Questão de, ah, muita, a gente vê que você domina o conteúdo, porque você não coloca slides muito carregados. Você fala muito bem, você posta muito bem. Mas eu queria pedir uma, assim, uma dúvida. Você fala de resistência, Ali. Como você sabe que isso aí é resistência e não é tolerância? Você sabe qual é a diferença entre resistência e tolerância? Pode me perguntar. Resistência e tolerância, essa diferença? Não. Não, é porque, assim, o fator resistência é um fator muito, assim, genético, né? Quando você fala assim, tal fator teve resistência, porque a tolerância, a planta, ela vai ser atacada, vou te explicar de uma forma, assim, tentar passar de uma forma mais clara para você. A tolerância, a planta, ela vai manifestar doença, só que ela vai manter níveis produtivos. Já resistência, geralmente, a planta quase não manifesta nada. Entende? Entendi o que você quis dizer agora. Por exemplo, vai lá na sua tabela dos seus resultados. Uma coisa que eu achei interessante. peraí. Você está vendo o seguinte, olha, desses tratamentos aí, você observou alguma coisa? Fala assim, a severidade, você avaliou o que aqui? Estimativa, foi a severidade, né? Não, essa aqui foi a incidência. Incidência. Beleza. Quando você avaliou a incidência ali, você observou mais alguma coisa atrelada a essa incidência? Porque um fator que você observou, que você pode estar correlacionando essa diferença significativa aí. É um fator, assim, você pode atrelar isso a algum outro fator agronômico da cultura? Essas plantas, elas têm portes diferentes, têm maior nível de acamamento de planta. Uma coisa importante para você avaliar no seu experimento é o seguinte, a produtividade, você tem os dados de produtividade? Porque, na verdade, nós somos uma equipe, né? E cada um trabalha com uma parte. Sim, mas isso está totalmente atrelado aos seus dados. Isso quando você for fazer, por exemplo, não sei se o seu equipe vai fazer a monografia ou o que você vai fazer, mas só que, preste atenção, a ferrugem do cafeiro, a severidade, ele está atrelado à produtividade. Quanto maior a severidade, quer dizer, quanto maior a produtividade, geralmente é maior a incidência de ferrugem. Então, a sua lavoura lá no alto, com produtividade lá no alto, você tem que retobrar a questão com ferrugem. Aí eu te pergunto, não seria interessante você comparar esses dados seus com a produtividade? Talvez o clone, o clone não, o material genético mais produtivo aqui seja o que tem, o mais produtivo é o que tem a maior ocasião da doença. e o menos produtivo. Se de fato afeta mesmo a produção, né? Exato. Na realidade, é o seguinte, se a sua produção ela está atrelada à doença, talvez em maiores níveis produtivos dá mais a questão da doença, maior severidade, né? Entendi. De todas as dificuldades que você encontrou nesse experimento, qual foi a maior? Que você falasse assim, eu mudaria isso no meu trabalho. Olha, uma pergunta que eu não esperava, mas tá bom. Ah, não sei, eu acho que tipo, como a Rayara ela faz parte da equipe, né? Acho que o que foi mais difícil, acho que talvez eu faria mais avaliações, mais avaliações para ter mais dados comparativos, entendeu? Isso serve tanto para a Rayara quanto para a senhorita. Veja bem, vocês falam que em janeiro a temperatura é alta, a temperatura é alta e a umidade relativa é baixa. Mas vocês não mostram nenhum dado aqui que comprove isso. Tem alguma estação meteorológica ali perto que você pudesse fazer uma correlação? Isso deve ser fazer uma correlação também do nível da infestação da praga com os dados climáticos. Eu acredito que em Alegre deve ter uma estação, porque aí você pode fazer especulações. fora isso, tudo o que você falar não tem validade. Ah, a umidade relativa estava abaixo, mas de um ano para o outro é muito variável isso. Eu vim em Alegre e tem quatro estações meteorológicas no dia ali. É complicado. Mas é isso aí, eu agradeço da Bárbara. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Deixa eu parar a apresentação. Obrigada, Fernanda, obrigada, Bárbara. Realmente, eu acho que fazer essa correlação com os dados meteorológicos iam ficar, iam deixar seu trabalho assim, muito bom, está ótimo seu trabalho, mas ia enriquecer bastante essa discussão. Então, achei ótima dica aí do Fernando. E a gente tem aqui no Estado os dados, no Incaperi. Então, com certeza, você consegue esses dados para fazer essa correlação, se vocês pensarem em publicar esse trabalho. Obrigada, parabéns mais uma vez. Bom, a gente vai passar, então, para a terceira apresentação, que é a apresentação da Josiane Rodrigues de Almeida Coutinho. Josiane, fica à vontade, pode colocar a sua apresentação e assim que você quiser, você pode começar. Boa tarde, obrigada. 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 Está aparecendo aí? Sim, você pode colocar no modo de apresentação para ficar maior para a gente? Uhum. Está aparecendo ainda? Não, agora saiu. Vou colocar de novo, então. Acho que tem algum erro. sobe um pouquinho mais o mouse lá naquela caixinha, lá em cima. aparecendo? Agora sim. Boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho sobre resistência de híbridos de milho e pipoca à doença foliar ferrugem polissora. E os autores sou eu, Bárbara e Rayara e o orientador Márcio Luiz, de língua. A cultura do milho, ela é afetada por diversas doenças foliais, as quais podem acarretar danos significativos no rendimento e na qualidade dos grãos. Dentre as doenças foliares que ocorrem na cultura do milho, a ferrugem polissora é uma das mais importantes doenças do milho no Brasil, sendo a mais agressiva das ferrugem que ocorrem nessa cultura. E a incidência e a sensibilidade da doença, elas são favorecidas por condições ambientais de umidade relativa e temperaturas entre 23 e 28 graus. e também essa doença, ela formula pústulas circulares e ovais de coloração marrom clara na parte superior da folha. E a justificativa é estudos e pesquisas para obtenção de diferentes índices de milho e pipoca aos desempenhos para resistência à doença da ferrugem polissora. E também saber até que ponto o aparecimento dessas doenças pode afetar as lavouras e causar prejuízos ao agricultor. Desse modo, o trabalho tem como finalidade identificar índices de milho e pipoca resistentes à ferrugem polissora. Bom, o experimento foi conduzido na área experimental do setor de recolha e cultura do índice, Campos de Alegre, e a gente utilizou índices de milho e pipoca no modo cutículo para mini milho e o delineamento experimental foi em blocos casualizados, contando com 14 tratamentos de índices e 4 repetições, totalizando 56 unidades experimentais. E a gente fez, a gente começou com a preparação do solo, com maração e gradagem, logo em seguida foi a instalação do sistema de irrigação, logo em seguida a gente preparou o solo com a adubação, a adubação foi de cama aviária, depois a gente abriu os sucos, depois foi realizada a semeadura com os híbridos, né, e também foi realizada a plantação da rodadura. Cerca de 15 dias depois foi o desgastro. e depois e depois foi a avaliação da incidência e da severidade na planta toda da ferrugem polissora, onde foram avaliadas em cada parcela cinco plantas centrais. A avaliação da ferrugem polissora, ela foi realizada após a época de florescimento masculino, durante duas semanas, quinzenalmente, né, durante 30 dias, sendo duas avaliações. E foram avaliadas as cinco plantas por parcela. E para a avaliação da incidência, foi utilizada a tabela da Agrocellus, avaliando a folha na planta toda. E para a severidade, foi utilizada a tabela de coco, eu acho que é assim, a palavra, avaliando a primeira folha abaixo da primeira espiga. Aí, a gente pode observar que é a tabela da Agrocellus, né, onde a gente utiliza para avaliar a planta toda, a incidência da doença na planta toda. E a tabela da, para avaliar a severidade, que a severidade a gente avalia só na folha, na primeira folha, abaixo da primeira espiga. E, aqui a gente pode observar a reação dos resultados, que, deixa eu voltar aqui antes que eu tinha que falar um negócio, não falhou, a gente realizou também uma análise estatística, depois que a gente, que a gente avaliou os dados, a gente realizou uma análise estatística com eles, por meio da análise de variância nova. Depois, o resultado. e os resultados aqui, eles indicam híbridos resistentes e suscetíveis ao ataque da doença da ferrugem polissora. E a gente pode observar que o híbrido que deu aqui, a maior incidência da doença foi o híbrido 7, H7. Ele está aqui em último lugar e ele deu, de incidência na planta toda, ele deu 0,95 do grupo B, porque também formou-se dois grupos distintos, o grupo A e o grupo B. E o híbrido 7, de severidade na folha, ele deu 0,50. E os resultados. Os híbridos citados, de uma forma geral, eles se mostraram resistentes à ferrugem polissora para a época do ano e nesse experimento, porque lá nos resultados a gente pôde observar, voltando aqui, a gente observa que tem muitas médias nulas e as médias que deram à doença foram médias baixas. Então, eles se mostraram resistentes à ferrugem polissora para a época do ano e nesse experimento, né? E pode-se observar também muitas médias baixas e até plantas, como eu disse, e até plantas que se observaram a ocorrência da doença não foi uma média significativa. Então, eu concluo que os híbridos 4, 14, 9, 6 e 2, eles foram que se mostraram mais resistentes à ferrugem polissora para as condições ambientais encontradas nesse experimento, né? E, porém, para mais informações mais consistentes, é necessário que haja continuação do experimento, a fim de avaliar também o desempenho dessas linhagens em outras épocas do ano, porque a ferrugem polissora também, ela vai muito pela época do ano. E agradecimentos ao Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, Campos de Alegre, ao meu orientador, Wallace, orientadora Ariane e em toda a equipe do Minimilio. Aqui algumas fotos desse experimento, aqui a gente pode observar a ferrugem de polissora, né? Na folha e o plantio do campo e as referências. E é isso. Ok, muito obrigado pela apresentação, Josiane. A Fabíola deu uma caída, ela caiu aqui, pediu para eu que continuasse, e aí eu vou, né, eu vou passar a bola aqui para o avaliador, né, te arguir, com a vantagem, então, Fernando, vamos fazer a arguição da colega. Josiane, boa tarde, parabéns pela apresentação, você tem uma postura boa de apresentação, você fala bem, se expressa bem. Alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção é nos seus slides. Em algumas partes dos seus slides, você tem, algumas palavras erradas, como de cara ali, você vê ciências não tem o acento e quando você salvou em PDF, ficou até em vermelho, então, isso aí mostra que a gente tem mais uma atençãozinha para poder passar o português da sua apresentação. Isso descreditiza muito, se for passar, por exemplo, sua apresentação para agricultores mais informados, assim, não fala assim, já está errado, isso descreditiza muito o trabalho, as mesmas coisas e observações dos trabalhos anteriores, locais onde tem muito ponto e vírgula, ponto e vírgula, poluem muito slides, tenta evitar isso um pouco, nas suas apresentações, de forma geral, está uma sequência lógica que dá para entender, é bacana, os nomes científicos que você coloca também, em alguns locais eles não estão em tábito, isso deve ser sempre observado, porque isso é muito importante, principalmente na sua escrita, não sei se é sua finalidade, às vezes, publicar isso, então, isso já é uma coisa que você tem que colocar na hora de escrever o TCC, nome científico tem que ser em tábito, bem escrito, usar tudo certinho, e aí eu faço uma pergunta, no seu espaçamento, são diferentes variedades que vocês utilizaram, o espaçamento foi o mesmo? Foi, foi o mesmo. Qual o espaçamento que vocês utilizaram? Foi de dois metros, de comprimento. Dois metros por? O espaçamento, desculpa, o espaçamento foi de 0,8. 0,8 entre linhas, e entre plantas, quantas sementes por metro linear? Foi assim, foi três linhas, de dois metros de comprimento, e espaçamento de 0,8. Entre linhas, aí o número de plantas ficou em quantos, aproximadamente? Se fosse fazer um cálculo em plantas, como é que tá? Você sabe, dizer quantas que dariam? 60 mil plantas, 70 mil plantas? Não, não sei, então tem que ter os 56 parcelas experimentais. Eu não tô perguntando a questão do espaçamento, porque você tem que saber qual o seu estande de plantas por evitarem. Isso tá diretamente relacionado na sua, na sua discussão, porque, às vezes, essa doença ataca plantios que, que tem um espaçamento, um estande de plantas maiores, ou seja, um espaçamento mais reduzido, né? Então, faz favor de os seus resultados com gentileza. Os resultados? Josiane, vocês falam muito aqui de incidência e severidade. Sim. E aí, você pode ver que tem muita diferença, deu diferença significativa estatística ali entre incidência e severidade. A gente pode ver, por exemplo, aqui o H13, ele deu uma incidência, ele deu diferença significativa, mas para a severidade ele não deu. Você poderia me explicar qual a diferença entre incidência e severidade? O H13, você fala? Não, só se tem um exemplo. A incidência, ela é na planta toda, a gente avalia pela planta toda, todas as folhas. E a, e a severidade, a gente avalia a primeira folha abaixo da primeira espiga, então a gente avalia só aquela folha. Sim. Josiane, a mesma coisa se aplica que se aplicou para a Bárbara, para a Raiara, se aplica para você também. A questão de produtividade, severidade ou incidência. Saber se essas plantas que você avaliou aí, saber a produtividade dela para poder correlacionar. Será que a produtividade, ela está associada à incidência, severidade? É um dado importante para você colocar no seu trabalho. E outra questão é você saber os dados climáticos e fazer a correlação também. Da mesma forma que elas fazem, vão fazer a correlação para as doenças dela, você também pode fazer a correlação para a sua. É porque essa doença, ela é, ela se desenvolve muito de acordo com a temperatura do ambiente, dessa questão que você está falando. É importante saber isso. É importante você pegar os dados climáticos, tentar fazer uma correlação, é muito, é assim, fica muito didático, muito importante para quem já artigo, já é um artigo excelente. E outra questão também, é uma pergunta final. Desses materiais genéticos que você, que você avaliou, qual a hipótese alguma, assim, chamou mais atenção para você ter esses materiais genéticos? É visualmente, com fins agronômicos. Se você fosse uma agricultora, falasse assim, vou plantar esse material genético aqui, e o porquê? Porque, eu plantaria porque eu achei que o material genético ele é muito bom em questão dessa resistência que ele tem a essa doença. E as outras também, porque nos trabalhos das meninas também deram uma baixa, não deu tão alta a doença, não atacou muito a produção. Porque a doença... Mas como agricultor, assim, você como pesquisador e como agricultor, se você fosse plantar um desses cultivares aí, desse material genético, vamos dizer, qual que você escolheria com fins práticos, se você observou lá no campo? Por exemplo, tamanho de planta, isso é importante também ter avaliado, ou relacionar com a incidência da praia, tamanho de planta, acamamento... A gente até faz, só que... Essas coisas aí a gente faz, só que a gente é uma equipe, né? Aí cada um avalia uma coisa, igual eu e as meninas, a gente avaliou a doença. Sim, Josiane, mas eu só estou dando assim de antemão. Se você quiser correlacionar isso com outros fatores agronômicos, beleza, você tem esses dados porque outra pessoa pesquisou. então você pode fazer correlação e fazer um trabalho à parte, tá? Fica muito interessante. E parabéns, Josiane, muito bom. Obrigada. Obrigada, Josiane. Pessoal, desculpa, tive um probleminha aqui com a conexão, aí o Sávio me socorreu. Bom, para dar continuidade, você pode tirar o teu compartilhamento de tela, Josiane, por favor, e eu vou chamar o Gustavo, Gustavo Miranda Cremonini, para fazer sua apresentação, pode começar. Se você precisar de ajuda, Gustavo, para colocar a apresentação, é só falar que a gente te ajuda. Obrigada. 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 Gustavo, está me ouvindo? Oi, desculpa. Tudo bem. É porque meu notebook está... Eu estou trabalhando aqui de novo. Rapidinho, deixa eu aumentar aqui. Gente, eu vou ficar pelo telefone e apresentar pelo notebook. creio eu que vai dar certo. Flávia, só me orienta rapidinho. Qual que é o clico aqui? Dos três. No meio da tela tem... Não sei se você está em português ou em inglês. Whitebird. Whitebird. Share screen? Oi? Não tem share screen no teu? Tem. Vamos ver. Isso, clica nele. Show aparecendo já para vocês? Está carregando. Sim, apareceu. aí se você puder colocar ele em tela cheia... Aí já me complicou, me orienta. Deixa eu ver... Qual? É porque está em PDF, no caso. É isso. Está abrindo no... na internet, no Google. Sim, sim, sim. Clica nesse quadradinho em cima aí para a gente ver o que aparece. Só... entendeu? Entendeu? É... Eu não vou... Não sei se o moderador da sala consegue ajudar a gente. Sávio ou Fernanda? Não, é... Não, passar vai passar tranquilo. Dá um F5. Creio eu... Creio eu que vai ficar visual para todo mundo. Tranquilo? Tenta o F5 para ver se vai. F5... Meu Deus do céu. F5. Fica tranquilo, se não der, a gente consegue ver assim também. Foi? Não mudou muita coisa não, creio eu, pelo telefone que eu estou vendo. Não, não mudou não. É que está no celular, né? Não. Eu estou pelo áudio no telefone e o notebook está passando. Você apertou até o F5? Apertei. Não mudou muita coisa, não. Naqueles três pontinhos ali do lado. Direito. Isso. Eu tirei a apresentação. Aí. Está passando? Está. Gente, desculpa o transtorno. Vou dar início agora à apresentação. Primeiramente, agradecer ao meu grande amigo Madalão, que está presente aí. Flávia, pelo comando de tudo na obra. Grande Flávia, grande Sávio, que eu vejo muito nos papéis lá. Mas é um prazer estar aí. e as meninas que estão apresentando. E boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer aqui pelo tempo de vocês. Vamos dar um pontapé nisso. Inicialmente, vou falar um pouquinho dos tratamentos pré-germinativos na germinação de sementes e emergência das plantas difisadas. Sou eu, o autor principal e apenas eu. O trabalho foi desenvolvido no Campo Santo Tereza. Vou falar um pouquinho sobre essa plantinha mais conhecida como frisares. Aqui na imagem, que eu até tirei no viveiro nosso e as bandejas de isopor, mostra o que é a frisares, que é uma fruta pequena envolta em uma casca fina de folhas transparentes. Também conhecida por purificar o sangue, fortalecer o sistema imunológico, aliviar dores de garganta e ajuda a diminuir as taxas de colesterol. Também sendo utilizado em doces finos, sendo afisais a mais simples ornamentação de sobremesas. Passar aqui. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de tratamentos pré-germinativos na germinação de sementes novas e sementes armazenadas por seis meses, assim como na emergência e no desenvolvimento de plântulos difisados. Os objetivos específicos da avaliação. Avaliar a germinação de sementes novas e armazenadas por seis meses de frisales submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos em laboratório. Avaliar em laboratório a emergência de plântulas de frisales submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos e a interferência hormonal no processo. E avaliar o desenvolvimento inicial da planta de frisales submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. Os materiais e métodos utilizados. A pesquisa foi do tipo experimental com uma abordagem qualitativa. Foi conduzida no laboratório de propagação de plantas do nosso campus o campus Santa Tereza no período de agosto a dezembro como a primeira etapa e de janeiro em junho de 2021 na segunda etapa. As etapas do experimento foram realizadas no laboratório de propagação em um delineamento inteiramente qualizado. O DIC que é mais conhecido. Foram utilizados sementes de frisales recém-colhidas na região do instituto semeadas em papel germiteste e em bandejas com células com profundidade de 6 centímetros em câmeras de BOD a 25 graus Celsius padronizado umedecidas com 2,5 vezes o peso do papel e submetidas aos tratamentos com imersão por 30 minutos sendo eles em água sendo a água testemunha em solução de gibralina a mil gramas por litro em dois mil gramas por litro em três mil gramas por litro e quatro mil gramas por litro e em segunda etapa a água com água com gelo a zero grau água quente a 100 graus congelador por seis horas a menos 10 graus e em geladeira por 24 horas a 10 graus Celsius sendo cada unidade experimental composta de 500 sementes as duas etapas no caso possuíam 500 sementes para as duas etapas durante 30 dias após o semeio foi catalogada a emergência das plântulas e após 30 dias avaliado as variáveis aqui foi as variáveis que foram avaliadas o desenvolvimento e a porcentagem de germinação que é o dado E o índice de velocidade de emergência o EV e o tempo médio de emergência TME que aí a metodologia utilizada foi dos autores a seguir como resultado obtido para as doses de ácido gibbereleico na germinação de semente de semente de fisades eu venho destacando o tratamento a mil gramas por litro podemos evidenciar no vocês estão vendo no cursor creio que sim vemos dando destaque ao tempo médio de germinação a mil mil minigramas por litro destacando aqui que o tratamento apresentou o pior resultado um dos piores resultados porém em tempo médio quanto o pior resultado melhor vai ser a velocidade mais rápido a semente vai germinar no caso para os tratamentos térmicos na germinação de fisades vem destacando aqui a água com gelo dando estatisticamente superior a todas e em geladeira superior a todas e todos os tratamentos foram todos os tratamentos foram médios seguidas das letras da coluna diferindo não diferindo estatisticamente pelo teste de TUC a 5% de probabilidade a conclusão o trabalho recomendado para o tratamento recomendado para germinação de semente de fisades com o uso de ácido gibbereleico é na dosagem de mil miligramas gramas por litro a quebra da dormência com o uso da água com gelo a zero grau e geladeira a 10 grau apresentaram os melhores resultados para germinação da semente de fisades considerando todos os tratamentos utilizados na pesquisa podemos recomendar a utilização de água com gelo a zero grau ou geladeira a 10 graus como a eficiência para melhor germinação das plantas de fisades em agradecimento eu agradeço a FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica aqui são as referências e agradeço alguma dúvida qualquer questionamento ou recomendação pode ficar à vontade obrigada Gustavo parabéns pela sua apresentação a gente vai passar então para a aguição Gustavo boa tarde tudo bem boa tarde boa noite na realidade já são 6h40 aqui em São Paulo ainda está a dia Gustavo deixa eu te falar no geral a sua apresentação você fala muito bem você se porta muito bem parabéns você tem o dom de falar isso é importante vai no seu objetivo por gentileza faz a leitura dele para mim o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar efeitos do tratamento ser uma palavra aí tem que se atentar para o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar então é porque você pegou acho que você fez um controle do seu projeto o objetivo do trabalho é avaliar efeitos ok entendo o questionamento realmente não só isso outra questão Gustavo vai no objetivo específico eu só vou dar uma ideia para você assim questão de apresentação quando eu olhei seus objetivos específicos eu fiquei com os olhos até meio embaçados e eu tenho os olhos bons você vê que é é muita informação é muito conteúdo que tem aí adensado no caso está muito adensado tenta colocar um espaçamento a mais tirar ponto é se precisar jogar para outro slide você joga eu acredito que pelo seu nível de conhecimento e como você você tem o seu nível de conhecimento você fala muito bem e ninguém melhor do que você para saber o que você fez você não precisa ficar detalhando o objetivo específico você pode ir falando só com o tópico você fala muito bem é uma coisa rapidinho um dos meus questionamentos em si é porque esses objetivos são específicos eu fui visando no meio cientista no meio científico entendeu que creio eu que é pelo como que é pela por ser aluno por ser doutores pelo grau de de conhecimento científico entendeu mas com certeza creio que poderia melhorar muito concordo plenamente com você não sim o Gustavo é só mesmo para você você poderia ter deixado a mesma coisa que está aí mas joga um espaçamento melhor para poder ficar visualmente menos adensado dá até fobia se olhar para esse slide entende mas olha só quando você fala em fisales é uma fruta que está na moda vamos dizer assim é um fruto que está na moda é uma solanácea a questão da polinização dela você sabe quanto se ela é se ela é autopolinização ou polinização usada se ela é alógama ou autógama ela é autopolinizante autógama no caso ela é autógama você sabe quantos por cento que ela tem de autogamia rapaz aí só literatura eu não me aprofundei tanto é importante é importante a gente falar isso Gustavo pelo seguinte eu quero saber de onde você conseguiu essas sementes para você fazer esse teste de onde que é o material vegetativo no caso a semente a sua semente ela veio de qual local então foi coletado no campo é porque eu não cheguei botar aqui na apresentação mas eu disse que foi coletado no campo se não me engano no desenvolvimento sim eu falo isso eu falo isso Gustavo pelo seguinte quando você faz essa questão dessas avaliações aí da semente é importante as plantas estarem na mesma na mesma nutrição submetidas à mesma condição outra questão importante é saber se essas plantas elas não são provenientes de um material híbrido porque fisales tomate pimentão geralmente a gente tem muito material híbrido e se essa semente você fez um teste de semente com material que é filho de plantas híbridas a variabilidade genética é altíssima então você tem que saber de onde que veio esse material genético que você fez especificar tentar saber a variedade se ela é uma variedade crioula ou se ela veio proveniente de um material híbrido pra lá na frente quando você for escrever seu artigo eles vão falar assim qual a variedade que você utilizou Gustavo aí você vai falar peguei uma planta lá no quintal mas aí você tirou a semente só de uma planta como que você fez essa coleta de planta nem que for pra falar assim a coleta de sementes ela foi feita de acordo com fulano 2019 pra você se resguardar que eu acredito que seu intuito depois seja publicar isso é claro ok o Madalão no artigo científico já tá documentado já tá escrito que é como que é Fisaris Angulata L L ponto como que era L new né o L é de L new sim sim e lá não é não é híbrido ela é pura no caso entendeu mas isso é porque a apresentação você sabe como que é eu tentei suprimir mas não Gustavo eu sei mas eu só tô fazendo esses questionamentos mesmo pra fim de crescimento pessoal tá não é ok não mas o intuito é tentar pegar tanto a sua apresentação quanto o seu material depois que vai dar origem a um artigo eu acho que toda tem dinheiro investido nisso Gustavo e a gente assim tem uma finalidade isso é a gente passar eu vejo o Instituto Federal como isso é você pegar todo aquele material aquela pesquisa que é gerada como das meninas anteriormente e poder levar aquela variedade de melhor de milho para o agricultor é falar assim com o seu João lá do Boteco que vai plantar pisales ó coloca na geladeira por tanto tempo que vai suprir sua necessidade beleza você falando mas a gente tem que passar isso em artigo científico porque isso é bom para o IFES isso é bom para todo mundo isso é bom para você se você quiser seguir a carreira acadêmica depois é só mesmo por questões de pergunta mesmo tá o Gustavo crescimento não pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo vai lá nos seus nos seus resultados você quer as tabelas ou a conclusão em si pode não pode deixar aí mesmo é você vai vai para outra para outra tabela por gentileza do tratamento é você fala ali que a água com gelo na hora você falou na apresentação que a sua água com gelo ela foi melhor que todas mas só que ela não diferiu da geladeira você falou a água com gelo foi a melhor de todas o certo seria você falar a água com gelo no caso a fala no momento a fala momentânea ok isso exato seria correto você falar que a água com gelo ou cremonina juntamente com a geladeira elas foram as melhores né sim não diferiram mas só para a questão de apresentação eu fiquei com dúvida mas só isso você sabe e você fala aí que você avaliou várias várias questões né é uma pergunta que quem trabalha com sementes tem que saber e é muito óbvio se vocês devem saber qual a diferença entre germinação para a emergência né germinação é quando libera a primeira radícula e germinação é quando ela libera os primeiros cotiledos correto? repete na germinação ele libera o primeiro a radicélula a primeira radícula e na qual que é a outra pergunta meu Deus e na germinação emergência não está mais citado o cremonine um teste de emergência ele não é mais um teste a campo você não acha isso? sim mas o Madalão isso foi conduzido em laboratório em bandeja aqui ó sim eu vi mas eu falo assim quando você faz em substrato em casa de vegetação isso foi em casa de vegetação não foi? sim 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 ah tá entendi bom Gustavo de todos os de tudo o que você passou nesse experimento o que que foi sua maior dificuldade você falar assim eu queria mudar esse ponto no meu trabalho eu acho que se eu tivesse mudado isso eu teria feito um trabalho melhor Madalão eu por ser uma solenácia creio eu que você tem conhecimento também a semente a semente da fisales é muito 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 pequena e com o desenvolvimento da planta foi possível detectar que ela tem estaca ela desenvolve estaca tanto tanto que ao longo conversando com o professor orientador eu pude perceber que dá pra fazer o estacamento pra facilitar a propagação a minha maior dificuldade foi o próprio coentinho entendeu por ser uma semente muito mínima é questão de 2,5 milímetros a semente é absurdamente pequena foi minha maior dificuldade entendeu na elaboração e de resto a estatística né que estatística sempre vai ser difícil é mas isso aí é pra crescimento pessoal eu sou conseguido por fazer um projeto aprende com estaqueamento eu queria só deixar uma coisa pra você é o seguinte você se atentar muito bem questão de se é vantagem ou não você manter uma casa de vegetação pra propagar esse material sendo que as solanáceas elas são atacadas por mais de 500 e poucos vírus e hoje é o principal problema de solanácea em geral né então quando você quer escrever seu projeto você tem que ficar muito atento a isso mas obrigado tá Gustavo não obrigado você Maraló obrigado pelo tempo pelos questionamentos com certeza sempre vai ser construtivo certo obrigada Gustavo parabéns pela sua apresentação Ana Cecília foi rapidinho só me ajuda a desligar aqui eu aperto stop é isso foi 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 Flávia rapidinho você vai dar início comentando com Ana Cecília Ana Cecília não não estará presente infelizmente ela não conseguiu eu até ia te perguntar porque vocês tem o mesmo orientador né então ela não não conseguiu de jeito de maneira conectar a internet lá de vida velha tá horrível dizer que tá chovendo é complicado né porém eu vim fazer esse adeno pra ela tadinho ok tá bom obrigado Gustavo é bom pessoal com isso né então a gente encerra as apresentações dessa sala eu queria mais uma vez agradecer muito ao Fernando por passar essa tarde aqui noite né colaborando com a gente passando suas ideias auxiliando aí os trabalhos Fernando por essa disponibilidade muito obrigada mesmo por auxiliar nossos alunos aqui do IFES queria parabenizar a todos vocês alunos foram ótimas as apresentações nós passamos o ano passado por um momento difícil pra pesquisa né porque muitas vezes a gente não podia estar em campo não podia estar no laboratório então foi foi bastante complicado realmente vocês fizeram um excelente trabalho então gostaria de parabenizar e passar a palavra caso algum de vocês queiram queiram falar mais alguma coisa é claro gostaria de agradecer agradecer o professor Gustavo pelo convite pelo IFES pelo convite agradecer a senhora por mediar as apresentações agradecer todos os alunos porque é uma via de duas mãos eu estou aqui aprendendo e também estou passando um pouquinho do que eu já aprendi tanto no IFES quanto depois do mestrado do doutorado então todas as considerações que eu fiz aqui são para conhecimento pessoal eu acredito que ninguém leve isso para o lado pessoal né mas é porque o meio científico a gente tem que ter um pouco mais de atenção tá certo agradeço de coração obrigada Fernanda exatamente isso e é muito importante né para o crescimento de cada um de nós essas considerações de fora a gente acaba tendo um outro olhar para o trabalho então tudo vem para contribuir realmente e tenho certeza que eles vão levar isso para a vida deles aí e acatar todas as suas contribuições Gustavo queria agradecer também pelo convite né mais uma vez aqui auxiliando vocês na coordenação de sala né de uma jornada científica fechando o primeiro dia só né a gente tem muita coisa aí pela frente boa noite gente eu que agradeço tanto o Fernando Flávia que puderam dar colaboração Fernando recrutou a galera para dar um suporte aí também brigadão Fernando tem que ajudar não está o quadro de avaliadores e coordenadores aí dá um trabalhinho né mas está tudo certinho só agradecer o apoio de vocês parabenizar os meninos pelos alunos pelos trabalhos desenvolvidos finalizando esse primeiro dia muito bom muito trabalho bacana é isso aí gente brigadão e tenha uma excelente noite amém obrigado boa noite a todos boa noite boa noite gente muito obrigado tchau tchau tchau